Saudações terráqueos, estamos começando mais um programa Rocking Show aqui na Rocking Show Station e hoje eu tenho um trio fantástico aqui, a galera da arte e mais um brother para me ajudar aqui na sabatina dos meus convidados Enfim, vamos lá, vamos começar saudando então o Juan Ribeiro que está aqui hoje, dá um alô aí para a galera E eu esqueci de ligar as câmeras, só um minutinho Começamos bem O cara está louco antes de começar Boa noite, boa noite a todos Espera aí, só um minutinho, vou começar de novo então, depois dessa minha gafe Agora sim com as câmeras ligadas, teve uma que não ligou Espera aí Não está na tomada Agora sim galera, estou de volta agora com as câmeras ligadas Porque esse material depois vai parar no Youtube Então vamos recomeçar então Rebobina a fita aí Fita cassete, já que estamos bem nostálgicos hoje Vamos lá então, saudações terráqueos, estamos começando mais um programa Rocking Show E hoje com três convidados aqui, eles vão me ajudar nas perguntas Mas vou começar saudando meu amigo Juan Ribeiro, que é batera também E aí Juan, tudo bom? Boa noite Boa noite a todos, boa noite André E tudo certo mano É uma honra estar aqui, bater esse papo aí, conhecer essa galera aqui também E vamos dar ali né Sim Simbora Simbora Também temos aqui O Wesley Gomes, que vai me ajudar nas perguntas Já vai anotando aí, que tu vai querer perguntar pros caras E começamos com Boa noite aí cara, bem vindo de volta aqui no estúdio Rocking Show Boa noite, boa noite pessoal Estou trazendo a estar aqui de volta né Estou trazendo a estar uma vez aqui, agora estou aqui de volta E mais uma vez com o meu amigo Rodrigo aqui E vamos lá que hoje a noite vai ser bacana Vamos aproveitar Show, show E também, grande Rodrigão, Rodrigo Bittencourt Está aqui Daqui a pouco a gente vai anunciar o sorteio que a gente promoveu aí Desde a semana passada Rodrigo Bittencourt, boa noite Boa noite galera Está pertinho do mic aí Está pegando melhor assim? É, pode falar pertinho Tá Não, só o que eu tenho é agradecer demais pelo convite Demais Hoje está sendo um momento nostálgico aqui pra nós Quatro anos atrás já aconteceu um parecido aqui né Mas é isso aí, vamos lá Vamos responder as perguntas aí Bacana, bacana Hoje o tema vai ser mais artístico né Dentro da questão de desenhos, questão da arte escrita E aí, então eu vou começar falando com o Juan Que eu já tenho acompanhado o trabalho dele nas redes sociais E é muito bacana ver essa questão da arte né Funcionando, acontecendo E a gente vê a galera metendo a cara mesmo e mantendo essa cultura não só musical Mas no caso do Juan Que também é baterista Depois a gente vai falar um pouco sobre isso Mas essa questão da arte dos desenhos Como começou a tua inspiração cara? Quando que tu se deu conta que Opa, eu gosto de fazer esses rabiscos? Então cara, a minha mãe, ela sempre foi né Nas antigas ela era professora de pintura e desenho Pintura em tela e tal, pintura a óleo Então, e a minha mãe cara, ela também era muito fã cara, de gibi cara A minha mãe cresceu, vem daqueles de westerns tá ligado Velho West, Conan E eu fui pegando essa paixão cara Fui lendo, comecei com o Conan Ela ia no centro, comprava revista do X-Men Tá ligado? Então assim ó, lendo o gibi Eu fui criando aquela paixão pelo desenho E como a minha mãe era professora Foi onde ela foi passando técnica Fui estudando né, com ela E foi aí que eu fui levando pra frente mano E quantos anos tu tinha Quando tu realmente Ou melhor, o primeiro contato Com essa questão de arte Então cara De desenho De acordo com o que a minha mãe fala Ela sempre fala que Desde muito pequena eu já era de rabiscasco Ó babá E Então cara Ela, como eu te falei Ela foi passando algumas técnicas Deu um papel pra mim Fui desenhando E eu mesmo queria criar minha arte Tá ligado? Eu queria poder eu mesmo fazer aquele desenho Criar um desenho como eu via no gibi do Conan Tá ligado? Foi onde eu fui me encarnando mano Fui levando pra frente Fui procurando mais conhecimento na área Técnica Me aperfeiçoando E foi isso tá ligado? Até hoje é isso As influências então Tu sempre gostou muito Dessa questão de HQ Games E é o que a gente acompanha Hoje nas tuas redes sociais Tu trabalha muito em cima né Eu vi alguns trabalhos que tu fez Relacionado a games cara Poxa, muito legal Sim, é Eu procuro essa inspiração Cara, que é o mundo que eu curto Tá ligado? Sou extremamente apaixonado Pelo mundo dos games Cinema Desde arte Relacionada a música Então É isso A gente tá rindo aqui Porque a entrevista rolando Daqui a pouco o cara me levanta o celular Põe a senha do Wi-Fi Ó, se tiver vizinho ouvindo aqui Eles vão acabar Ó, é Rush maiúsculo 2019 Nossa Meus vizinhos Podem roubar meu Wi-Fi aí Fiquem à vontade Juan, então Essa influência dos games E do HQ Sempre Agora hoje tu reflete isso Nos seus trabalhos É, foi o que fortaleceu A minha inspiração Tá ligado? Eu sempre Nesse caminho aí É Assistindo um filme Isso foi me hypando Me procurando Desenhar Porque assim, ó Desenho, cara É O desenho É um modo de Tu se expressar, tá ligado? É como a música Ah, tô empolgado Dá-se com um filme ali Basta, já vou lá e já desenho Basta, o trailer do Batman Porra, já vou lá e já desenho o Batman, tá ligado? Eu sou encarnado assim Porra, vai sair um jogo mês que vem Tô louco pra jogar esse jogo Pra matar essa ansiedade Já vou lá e desenho, tá ligado? Olha só Que bacana, cara É isso aí Então tu já Consegue Não só Vou Trabalhando com Influências antigas Sim Mas tu já Com algo novo Com algo novo Tu já te influencia também Isso, vai se misturando, né, mano? Vai se misturando Nostalgia com novidade Isso vai alimentando aí o nosso trabalho Pô, legal E as técnicas, cara? Porque tu falou que no começo Criança lá Influenciado pela tua mãe Com certeza Era giz de cera Lápis de cor Sim E tal E com o passar do tempo Como que tu Desenvolveu isso Novos conhecimentos E o que que tu mais usa hoje Pra fazer a tua arte? Então, cara Como eu falei Quando eu era bem mais pequeno Muita coisa eu aprendi Enquanto eu tava ali com a minha mãe Morando com a minha mãe E tal Ela passou muita técnica E tal De desenho E ao longo do tempo Eu fui procurando Tipo, em revistas Fui fazendo Algumas videoaulas No YouTube Procurando técnica Com alguns Desenhistas aí Do mercado E fui indo, cara Procurando aperfeiçoar Sempre procurando Coisa nova Aprender coisa nova Porque é um mundo Que tem muita coisa A aprender, tá ligado? Existe muita coisa Dentro do desenho Muita mesmo Muito estilo Diferente Então, sempre procurando Assim E hoje A internet, cara O YouTube E tal Tem muita possibilidade Tem muita coisa Que tu consegue aprender Tá ligado? Tem muito Claro, tem cara Que não é tão bom Mas tem cara Que é muito bom Que tem muito A compartilhar contigo Tá ligado? Então, foi daí Foi daí que eu peguei Muita coisa, tá ligado? E até hoje Vai indo Não, bacana Então, ainda tem mais Algumas perguntas Pra gente fazer Mas eu vou Vou dar uma rodada Na mesa aqui Então O Rodrigão Tá lançando Um material Que a princípio A gente tava conversando aqui A princípio É digital E O que é que tu quer, Wesley? Tu não tá conseguindo, pô? É tudo maiúsculo, cara Tu tá botando minúsculo Pera aí, galera Deixa eu dar um help Aqui pro Aqui, cara Pronto Vamos ver se dá certo agora E aí, voltando aqui Antes de eu fazer Meu trabalho de técnico Em internet O Rodrigo O Rodrigo tá lançando Um material muito bacana Inclusive no meio Da entrevista Que a gente vai anunciar O ganhador Da caneca Do e-book Já sorteou aqui Vamos anunciar daqui a pouco Primeiramente Um trabalho digital Mas tem planos aí Pro ano que vem Rodrigão Fala um pouco pra gente Sobre a história Do contexto Da história E como foi Lançar esse material Agora em formato digital Que é uma nova tendência Não tão nova assim Pode falar pertinho Do Mickey É só pra saber Quanto tempo a gente vai ficar aqui Porque tem Bastante coisa pra falar A gente vai ficar o tempo Que a gente precisar Gostou da resposta Tá Então Focando na pergunta Assim Eu lancei O e-book Meio que Nas pressas Entre aspas Não foi nas pressas Porque foi dois anos Pra escrever Então Eu quis dizer Meio nas pressas Porque a história Já tava praticamente pronta Daí eu Quando eu soube do Do concurso ali Aí o O que aconteceu Pá Tenho dois meses Pra me deixar ele Lapidado E bonito Lindo pra lançar Nossa cara De manhã Tarde e noite De manhã Tarde e noite Tinha Tinha vezes assim Que eu já tava lendo Coisa que não tava escrito Tanto que eu ficava ali Em cima Pra poder participar Do concurso Que é o concurso Que é organizado Pela Amazon Pela Pipoca e Nankin E pelo Pelo site Omelete Só gente grande Tá na parada Então eu pensei Pô A oportunidade tá aí Então eu vou me virar Nos 30 Pra poder lançar Então Tanto é que a gente A gente que eu digo Eu fiz a história Toda E o estúdio Tanuki Fez A finalização da capa Porque a arte conceitual Foi eu que fiz também Legal Do personagem Então Cara Mesmo Eu tava pretendendo Pra 2022 Lançar Mas como surgiu a oportunidade Aí tu abasou a causa Exatamente Se falasse a palavra Certa Abracei a causa Isso aí Abracei E me virei nos 30 Pra conseguir terminar E daí tu sabe Que tem o processo De correção E tem Bom Meu amigo aqui Sabe como é que é Sim Sim Então tem Muita coisa envolvida Não é só escrever Tem o processo de revisão Inclusive no Tanuki Apesar de ser online Tem a arte em si Que tem que ter Um desenvolvimento Caracterização Dos personagens Principais Pelo menos Sim Além disso Eu tive que aprender A diagramar O ebook Tive que Ver vídeo aula E aí Pra poder diagramar O ebook Cara E quanto tempo Isso surgiu Porque como tu falou A tua intenção Era lançar O material físico Ano que vem Isso Era já com calma Ano que vem Mas como surgiu Essa oportunidade Eu me virei nos 30 Pra fazer o ebook E quanto tempo Foi esses 30 Que você virou Dois meses e meio Dois meses e meio De manhã Tarde e noite De manhã Tarde e noite Sim Imerso no projeto Tinha dia que eu dormia E tava sonhando Que tava trabalhando Entendi Tava alucinado Jardim Tava rendendo Não, não Tô rendendo Quando tu acordava Tipo Puta que pariu O tempo tá correndo Galera A galera não tá vendo agora Mas no Youtube Vai tá a filmagem Então é por isso Que a gente tá bebendo Uma cervejinha Que é pra comemorar Todo esse esforço Ah, que bom Então manda uma pra cá Me dá uma cervejinha aí Dá uma relaxada É como a gente dizer De show que a gente precisa Parabéns aí Então dois meses e meio Foi Pra finalizar Caiu de cabeça Na parada Não Tinha coisa Tipo Tinha que reescrever Uma página inteira Tá legal Mas pode ficar melhor E aí vai 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 Até fazer Daí manda pra correção Correção Já dá Tira o teu chão Ali Opa, peraí Tem que escrever Cara É assim A gente faz Tá aqui o meu amigo Aqui A gente faz Porque gosta Porque gosta Porque Pra ganhar dinheiro Por enquanto ainda não É Sabe o que aconteceu Sai no retorno O cara tá ferrado Sabe com essa frase A gente faz Porque gosta Umas duas semanas atrás A gente foi tocar Num evento E aí Cada Cada projeto Que eu toco Cada banda Que eu toco Eu tenho Um set De bateria Que eu uso Então se é Um projeto Mais pop rock Nacional E tal Eu levo uma bateria Bem reduzida Porque é o que eu preciso Pra tocar Se aí já tem Algumas coisas mais Pop internacional Tipo Green Day Ou Algumas coisas Mais hardcore Assim Eu já preciso De uma bateria Um pouquinho maior E agora eu to tocando Com o Ricardo Rels E o Stefan Vulgo Panda Lá da Tua terra Da Isara E a gente toca E a gente toca Um som mais progressivo Rush The Police E por aí vai E aí A galera não tá vendo aqui Mas os meus amigos sim Eu inventei de levar Aquela bateria Dois bumbos Cinco tons Octoban Asilha usada de prato Nossa E aí eu tava lá montando Daqui a pouco chega o O Ricardo Do meu lado Olha pra mim assim Tem que gostar Tem que gostar Vocês falaram Agora eu me lembrei Assim né É a mesma coisa vocês né Nessa correria O Juan também Tem que fazer um material ali Aplicar o E as vezes o retorno Não vem do jeito Que a gente gostaria Mas Tem que gostar Então a questão do gostar Tem que gostar É a história dele até Por sinal Sem querer É um pouquinho parecida com a minha Desde pequena Minha mãe também Ela não lia quadrinho pra mim Mas ela sempre foi professora E sempre fazia aqueles desenhos Pra deixar na parede de mural Essas coisas aí Não tem que recortar Sempre tava medido com desenho Assim daí Eu despertei ali já E eu desenhava quadrinho também Claro né Quando criança não vai desenhar Muita coisa Até hoje não desenho É Eu quando era criança eu também Desenhava boneco palito Assim Só isso Não Eu já conseguia Fazia a nuvem Mas daí pintava a nuvem de azul De vermelho Azul não é A nuvem é branca né cara O céu é azul Aí eu olhei Ah fiz cagada Estilo desenho Então cara Daí desde pequeno Eu já gostava desse tipo de coisa Assim de quadrinho Tudo Só que A oportunidade veio Quando eu fiz o curso de roteiro Lá no Tanuki Tanuki Studio ali Eles tem aula de desenho Projeto bacana né Aí eu fiz o curso de roteiro ali Fui convidado pra academia de letras Ao mesmo tempo Eu me virei nos 30 Pra começar a história também Foi tudo virado nos 30 Desde o início Opa Tem uma pergunta do leitor aqui Então fala Partindo o microfone ali Fala pra nós aqui Da onde surgiu a ideia Do livro No caso O que O que te motivou a fazer Uma história Dessa Tá Do Tobias E o Arqueiro Dourado Tá Uma história de fantasia Fantasia total Total Ótimo Só que como A gente tem Eu pensei Eu misturei Algumas coisas De fantasia Ao mesmo tempo Com mitos E lendas Brasileiras Então o conceito A gente sabe Assim que a gente Antes dos portugueses Tinha os indígenas aqui E aí veio a cultura Da África A gente tem uma mistura Da África Com a Europeia também Então por isso Que a história Ela Se baseia É uma história Fantasia medieval Certo Porque nós temos Culturas vindas Da Europa E também tem A nossa cultura daqui Com a da África Então Então misturou O nórdico O indígena Não O nórdico não chegou lá Não chegou lá Mas É Mas Então Mas a influência europeia Seria Os cavaleiros É É isso Com a cultura inglesa Então ali na história Então a história É uma história Totalmente de fantasia Mas eu A pessoa vai notando Aos poucos Na história A nossa cultura Entendeu Tipo Nos animais Nas árvores Sim Na vegetação E principalmente Nos mitos E as lendas Tipo assim Os deuses Dali São Tudo baseado Na cultura Na mitologia Tupi-Guarani Certo Só que eu fiz De uma forma Que tu vai pegando A história Aos poucos Quando tu vê Tu já tá envolvido Na Na nossa cultura Tá Numa fantasia Também ao mesmo tempo Entendi Mas então pra te pegar Essa questão Trazer esse lado Mais brasileiro Da história É algo que tu já tinha Estudado Por alguma outra ocasião Ou tu estudou Pra trazer isso Pro universo Do teu e-book Do teu livro Do teu história Na verdade Eu sempre fui Fascinado Pela nossa Nossa cultura Ah legal Porque Eu sempre tava olhando Sempre tava olhando Uma Vamos dizer assim Um livro Um cadrinho Que tem a ver Com Com a nossa mitologia Legal Com nossas lendas Daí quando lançaram Aquela série A Cidade Invisível Nossa Na Netflix né Nossa Eu já fui atrás Na hora pra saber Já assisti tudo Numa semana só Pra saber Ali eles fizeram Um negócio massa ali Porque a gente conhecia Assim Alguns mitos E lendas Através do sítio De Picapau Amarelo Que era mais popular E ali não Eles fizeram Uma versão mais adulta Mais infantil Até o sítio É o sítio É o sítio É mais infantil É Então Foi até bom Comentar nisso Porque tem muita gente Que fala assim Ah não A cuca Ela é um jacaré Mas como que Não Ela não é um jacaré A cuca Na verdade Ela Depende Não Dependendo da região Ela é Porque o nosso país É grande Então a gente Vai de um estado Pra outro Já tem um sotaque Diferente E se tu for Lá pro norte A gente sai aqui no sul Lá pro norte É outro país Praticamente Até cara Então tipo assim A mesma lenda Que a gente tem aqui Lá pode mudar Entendeu? Então ali Eles pegaram A lenda da cuca Que é a borboleta Mas também tem O jacaré Não que não tá errado Nenhum nem outro Então tem várias versões De Vários sabores de cuca Então Então Com trocadilha eu gostei Foi legal Então assim Eu vou até Abrir um parênteses Eu vou Eu vou abrir um parênteses Agora Pra o pessoal Não achar Que eu tô fazendo Uma história Assim Não é assim É uma história Totalmente de fantasia Com alguns pontos Que lembra E que vai lembrando A nossa cultura Entendeu? Então Isso Inclusive tem dragão Também na Na história Dragão Só que o dragão Também é baseado Nos dragões místicos Que daí tem os dragões De todas as cores E tem um dragão branco Então tem toda uma Não é esse Não é esse Então aí O Teve alguma inspiração Tipo É Tolkien Sordes Anel Cara Games of Thrones Inspiração É a minha vida inteira A tua vida mesmo Porque Tu sabe Tu sabe muito bem A tua inspiração Também Deve ser Não sei Deve ser Desde pequeno Desde herói Então eu assistia Eu assistia muito Caverna do dragão Senhor dos anéis Eu já tinha assistido Até hoje Para descobrir o final Pois é Isso aí é um mistério Não é cara? Não O final saiu em quadrinho Ela foi escrita Porém nunca foi Tu tens esse quadrinho Para me emprestar Não Mas Aqui que eles filmam Tem a galera Do espudinho da vaca Que eles tem Eu estou atrás Isso aí Ele nunca chegou A ser feita a animação Mas o escrito Ele realmente Foi finalizado E aquele filme Da Caverna dos Dragões Vocês viram? Caverna do dragão? Não Aquilo lá era uma propaganda Filme? A propaganda do Quebrei 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 O filme na verdade Está uma luta Eu já estava rindo aqui O filme da Caverna do Dragão Na real É uma briga É Dizem né Que A briga pelos direitos autorais Para fazer uma produção Para cinema É complicada Cara Eu acho que a Warner Bros Estava na briga Mas eu não sei o que que deu Mas quem sabe um dia né Não Eu acho que eles merecem Eles deviam fazer Mas é complicado Essa questão de adaptação É complicado Porque assim mano Eu sou um cara Hypado para essas coisas aí A franquia que eu mais sou doente É Mortal Kombat Eu não vi o filme O último filme Meu Deus Eu não sei qual foi É que ele ali É complicado A galera tem que andar Em cima de uma corda bamba Do legal Para o tosco É É porque assim O fã Ele cria muita expectativa Eu admito Eu cria expectativa mesmo Tá ligado O cara sonha Tu vê o de 95 Vai escutar a música Vai achar que o novo Vai ser Aquela nostalgia Hoje é pô E o Street Fighter Dos anos 90 Tá ligado Street Fighter Dos anos 90 É tosco É Mas só que é muito massa Na época a gente pirou Só que tu olha hoje Vai assistir hoje É bobo Mas é assim ó É aí que entra essa questão Do que ele falou Da adaptação Da Caverna do Dragão Pode ser Que pegue um roteirista bom Um diretor Diretor bom E faça uma boa adaptação Como o Peter Jackson fez Com o Senhor dos Anéis Quem não leu o Senhor dos Anéis Nesse filme Pô é impossível adaptar O cara adaptou do jeito dele Cara Assim ó Eu sou suspeito Ficou bem fiel Eu leio o livro E assisti os filmes Ficou bem fiel Eu sou suspeito Para falar Alguns personagens Não entraram Sim É tem algumas coisas extras Alguma coisa que ele teve Que resumir Por exemplo A luta do Gandalf E do Balrog Aquilo ali foi resumido Se tu ler no livro Pô é um bagulho Que vai além daquilo ali Tom Bombadil Não entra no filme Isso É um bagulho Só porque assim ó Foi muito bem adaptado Para o cinema E daí tu pega agora O filme do Mortal Kombat É ridículo Desculpe quem gostou Mas assim ó Eu como foi Eu achei ridículo Então assim ó Pode ser que dê muito certo Mas pode ser que dê totalmente errado E aí fudeu Agora posso abrir um parênteses? Claro Com vontade Então agora vocês vão entender Por que eu levei dois anos Para escrever o livro Porque todos os detalhes Eu assim ó Bom Se o personagem vai para cá Pode acontecer isso Ou pode acontecer aquilo Então eu já Pensava em tudo Quanto é tipo de situação Para não errar Entendeu? Porque eu sou nerd E eu sou chato O cara que é fã Nesse mundo O cara é chato Então Muita um detalhezinho Agora não é nerd Agora é geek É geek Isso aqui Então Todos nós aqui Somos nerd Nós somos tudo Tu é de que década? Eu sou Eu tenho 26 anos Né cara Nasci em 95 É mas pegou ainda Não peguei 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 De que ano Deixa eu ver se eu me lembro É uma pergunta Tinha discreta aqui Depois que eu tenho cervejinha O cara já esqueceu Não eu sou do 76 É Nunca né Então beleza Isso aí Vamos brindar Vamos brindar E tu Wesley Eu sou dois anos Mais velho É Porra Será que eu sou Será que eu sou O único de 83 Aqui Será que eu sou O único dos anos 80 Eu sou de 93 É o único que aproveitou De verdade Então Principalmente na música Mas enfim Nós somos nerds 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 E aí Agora E tu meu querido Tu Tu chegou a ler O Livro já Eu até vim falando pra ele É Eu falei pra ele Tá Tu tem pra passar Pra mim Pra eu ler Pra eu começar Né Ler um pouco Pelo menos Pra entender Contar um spoiler Aí ele assim Não Tem que comprar Daí eu Epa Não foi assim Vamos comprar Não Ele falou assim Bah Eu não queria E tal Ele fez uma carinha de triste Mandou um cachorrinho Ali Aí eu falei Não não cara Pera aí Eu vou te ajudar É quanto Dois pilas Dois reais Cara Não Peguei assim Não não Peguei aqui ó Dei até dez Ah mentira Não é que pra poder participar Do concurso Tinha que ter um valor Daí eu botei o valor Isso Isso Aí Eu até vim falando com ele Bah cara Tu acredita que desde aquele dia Que eu te falei Que foi há duas semanas Eu acho né Eu li Que no Amazon No Kindle Né Kaido Ele Ele diz ali A porcentagem Que tu lê do livro Aí eu li Já baixei Já fui lendo Fui lendo Aí li umas dez páginas Eu acho Três por cento E parei naquilo ali Parei Três por cento Mas só que Eu já entendi Um pouco da história Eu achei legal também Eu não sei se tu quis Trazer isso pro livro Mas naquilo Só não vai dar spoiler Não não Só aí Não 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 Nem vou falar de personagens Nem nada Eu vou falar só do Do Se aquilo ali É se aquilo ali foi Que eu pude notar Que cada um tinha uma deficiência Exatamente E tu quis montar assim Tipo assim Por exemplo Eu me lembrei muito da escola Que na escola Cada um Tinha lá Tinha um gordinho Aí ele ia lá Então tu já pegou Já pegou Mas assim Tipo ele ia procurar Alguém que fosse ali Ah Aí o outro lá Era magrinho Então o gordinho Magrinho Vamos dizer que já Os dois se sentiam Ameaçados Eles andavam juntos E no livro Parece que tem isso Tem assim tipo Ah tu tem Tu tem um olho a menos Sai daqui Eu não te quero Eu quero gente perfeita Vamos dizer assim No livro Pelo que eu entendi No reino ali né Em tal reino Sim sim Eu entendi isso E eu achei muito legal Que eu li Nos 3% que eu li Só li 3% E eu assim Pá vou ler Vou ler Ih cara Ih ficou né Ficou Eu poderia Eu acho que tá em 100% Cara eu vou dizer Que eu tô emocionado Que é o primeiro comentário Ao vivo Que eu estou recebendo Primeiro feedback Pois é E ele já entendeu A parada 3% de leitura E ele já entendeu Então isso Missão cumprida Parabéns Cara Juan E a gente tá falando aqui Das influências Do Rodrigão E aí eu quero entender Um pouco também Das tuas influências Logicamente que tu comentou A primeira foi a A minha mãe No desenho Mas o que Os artistas que tu Que tu acompanha Conforme tu foi Se aprofundando Nessa arte Do desenho E tudo mais Os caras que Que hoje tu Olha assim Pá Esse aqui Esse é foda É foda Cara tem Tem dois caras velho Tem dois caras Que eu admiro pra caramba Tem muito artista Tá ligado Tem muito nome Que poderia dizer aqui Mas tem dois caras Assim que eu me foco Bastante Um é o Jim Lee Tá ligado E o outro é o Alex Ross Cara Alex Ross Cara Assim ó Se tu pegar a arte do cara É desumana Tá ligado A profundidade que ele tem Assim no trabalho dele O que ele passa Com o desenho dele Cara É um trabalho muito único Tá ligado É um cara que ele traz Um certo realismo Por exemplo Na época que ele Que Alex Ross Ele fez as ilustrações Ali pra Liga da Justiça Batman Ele procurava Pegar imagens reais Tá ligado Dele mesmo Ou alguma pessoa E transformar o Batman Tipo um realista Tá ligado No desenho dele Com uma roupa mais de tecido O Flash com uma roupa mais de tecido E é uma arte muito bonita Cara E hoje É de longe Um dos artistas Que mais me inspiram Tá ligado E esse Jim Lee É a mesma coisa É um cara que O Alex Ross Ele não é tão ativo Assim nas redes sociais Em mostrar Desenhando Ou pintando Ele compartilha Muitas coisas dele Na internet Mas não faz muito ao vivo Agora o Jim Lee É um cara que ele faz Muito ao vivo Tá ligado Ele vai lá No Youtube Às vezes tem alguns Vídeos dele De lives Que ele faz O cara desenhando Assim Em tempo real Ao vivo O cara é o bicho Pra desenhar Tá ligado E é um cara Que tem uma história Tá ligado Acho que hoje Ele ainda tá na DC Mas é um cara Que tem muito trabalho Muito trabalho Esses caras Que tu acompanha Que tu tem como inspiração Voltando A questão de técnicas De materiais E tudo mais Eles 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 jogam Vamos dizer assim Nas onze Tem várias técnicas Vários métodos De desenvolver Uma Uma obra Sim Ou eles são mais Especializados Em um determinado Tipo de Técnica E tudo mais Então cara Cada artista Tem sua personalidade Tá ligado Por exemplo Esse Jim Lee Que eu te falei Ele é um cara Que ele desenha muito Usando a tinta Nankin Que faz o desenho Mais preto e branco O Alex Ross Ele já vai além Tá ligado Já vi Alex Ross Usando Acho que de aquarela Acrílico sobre papel Tinta óleo É um cara Que ele Ele trabalha Com coisa mais colorida Tá entendendo Ele se desafia mais Se desafia mais É um cara Que tem uma visão Um pouco mais diferente Tá ligado É porque assim O Alex Ross Do pegar ali Ele faz Ele tem muita Capa Tá ligado É um cara Que faz arte Pra capa Ele tem HQs Que ele fez inteira Do Homem-Aranha E tal Mas hoje Tu vê muito mais É capa que ele faz E o Jim Lee Não O Jim Lee Era um cara Que já fazia mais HQ Um cara que trabalhava Com o desenho Mais dinâmico Tá entendendo Hoje Ele eu acho Que fica só Na parte de arte final É revisão Esse tipo de coisa Aí Mas é É como eu te falei Cada artista Tem sua personalidade Os caras Tem as suas próprias técnicas É caminhos diferentes Dentro daquele Universo ali Tá ligado Certo É um show de bola Cara Muito bacana A gente tá conversando Sobre esses assuntos Sobre arte em geral Que aqui O programa começou Como Rocking Show Trazendo mais Questões musicais Entrevistando bandas Mas A gente entender Um pouco Outros universos Da arte É um dos nossos objetivos Nessa nova temporada Rodrigão Mas peraí Diga Porque Você que vos fala É baterista Yes Ele também é baterista Yeah Eu toco baixo Já tive minha banda também Então Tá tudo no mesmo universo O Wesley tem o irmão Que é um grande músico Aqui da região Júnior Zacarão Nossa O bicho Não tem o que falar Onde ele passa Como Sucesso Sucesso Rodrigão E aí agora Vamos anunciar o ganhador Ou vamos deixar um pouquinho Mais pra frente Suspense Inclusive já dei Essa parte é contigo Acho É Então Não Eu gostaria que você anunciasse Então Que é uma pessoa Que acompanha o teu trabalho A ganhadora Vamos dizer assim Faltou um prato Aqui Tinha que botar Um prato aqui no meio Então A pessoa que já acompanha O teu trabalho Eu fiz o sorteio Alguns minutos Antes de a gente começar A transmissão Rodrigo chegou Eu anunciei Quem foi Pro Rodrigão Inclusive Poxa que legal Ela acompanha o meu trabalho É então Inclusive eu fico feliz Porque ela foi uma das primeiras A adquirir O trabalho Olha só E agora Ela enviou Ela enviou a foto pra mim Do Kido Lá baixado Foi muito Feedback Foi show de bola Entendeu E Só não sei O sobrenome Dela agora Quer dizer Talvez Estou um pouco nervoso Mas Mas assim Vamos fazer Aquela regressiva Ali 5 4 3 Então vamos lá 5 4 3 2 1 Foi a Kathleen Arroba Kathleen Eu não sei como é Que pronuncia É Kathleen Ristal Ristal Enfim É a Kathleen Ela está acompanhando Ela já Então Kathleen É ganhadora Parabéns Você está levando A caneca do Tobias E a lenda do Arqueiro de Ouro Show de bola Uhul É isso aí É isso aí Cara E aí Agora voltando A falar sobre O teu Projeto Que ia ser pro ano que vem Acabou sendo antecipado Pela questão Da oportunidade Que tu viu no concurso Mas ano que vem Então aí sim Vai sair o material físico Como é que está Essa projeção Pro Para 2022 Sim Ali no ebook Praticamente ele tem o que Tem a capa E o texto Vamos dizer assim Está bem seco Vamos dizer assim Mas ele tem o principal Que é a história E a capa E pro ano que vem Essa é a essência É claro Mas aí Como eu sou O que a gente estava falando agora Todos aqui Somos exigentes Eu também sou Também Exigente Então além de eu Fazer um livro Que eu Cuidei muito No roteiro Cuidei Isso Para não ter erro Não ter falha Para ter um plot twist legal Esse tipo de coisa assim Que eu também gosto Então É Então assim Não pode O Sérgio Hummer Pediu para eu te fazer Uma pergunta aqui Mas eu vou deixar Mais para o final É uma pergunta A la Hummer Ah Com certeza Já deve ter Sim Sim Então deixa para o final Mesmo Deixa para o final Porque daí Senão nós vamos perder A nossa audiência Ô Hummer Segura aí Eu vou fazer a pergunta Mas Vai ser para o final Ah pode ser qualquer pergunta Hoje estamos aí Para comemorar Não é verdade Desculpa interromper Concluo ali Então A questão do material Então Aí assim Ali no Nebook Ele está mais seco Assim Porque eu tive que Lançar ele assim Para participar do concurso Que é um concurso nacional Então Eu tinha que entregar Uma história E uma capa E o concurso está rolando ainda Ah está rolando Essa semana Acho que até a semana que vem Então passa o caminho aí Para a galera poder acompanhar E participar do É só colocar no Google lá É editar o Não Acho que pode botar assim Amazon Prêmio Geek Daí já aparece no Google lá E já vai para a página dos participantes Tem mais de mil participantes Amazon Prêmio Geek Só porque assim Entre esses mil Vão ser selecionados É Cinco HQs E cinco livros Sim O livro Tanto o livro quanto o HQ É Os temas são específicos Ficção, fantasia Ficção, científica E O outro ali é terror Não pode participar nada Além disso Então por isso Temas específicas Então me encaixou certinho No que eu estava fazendo Eu me virei para Então assim O que eu estou fazendo agora? Eu estou fazendo a parte Final do livro Que eu estou fazendo O prefácio O pós-fácio O pós-fácio vai ser interessante Que eu vou colocar uns extras De algumas coisas Que eu pesquisei Entendeu? Eu tive até na Em contato com a FUNAI Para saber algumas coisas Que eu não sabia Sobre índio Sobre os negros Sobre a cultura europeia Então tipo Uma pesquisa intensa Nossa cara Muita gente acha Que é só escrever Mas enfim Aí assim O que eu estou fazendo Além disso Eu também tive que desenhar Um mapa Desse mundo Que eu criei Que é um A gente sabe bem Como é que é Você tem que criar um mapa Daí eu criei os pontos cardeais Para poder saber Da onde está vindo Tal ameaça Da onde que está vindo Né Tipo assim Está vindo da onde? Do sudeste? Do norte? Eu tenho que saber Eu tenho que me situar Na onde eu estou Na história É uma história Que também tem Basamento em RPG Né? Muito também Está aí a Carvalho do Dragão Né? Exatamente Então Essa semana Eu terminei de assistir Aquela série Stranger Things Que é muito boa Que é baseada Nessa questão também E Muito legal Né? Então assim Para o ano que vem Eu também estou fazendo A arte conceitual Dos outros personagens Né? Eu já tenho Eles praticamente desenhados Mas eu quero lapidar também Fazer um negócio Bonitinho Certo E daí tipo Quando a pessoa Terminar de ler Vai ter o extra Que são As fontes das pesquisas Algumas coisas Interessantes Curiosidades E também vai Funcionar como se fosse Uma HQ Que a gente vê Os extras Que tu sabe como é Que é né? Sim Os extras É muito legal isso Tu vê os extras Ali das artes conceituais Como era o personagem Antes de ser criado Para aquele momento Então vai ter tudo isso aí No livro E vai passar Hoje ali ele está Com 190 páginas Vai passar de 250 páginas Brincando Porque vai ter mais extra Vai ter mais coisa Então Vai ser um Vai ser bem completo Bem legal Na verdade é É aquela Tu acho que tu já apostou Por isso também Aquela satisfação De tu estar tendo Um negócio autoral Ter assim Exatamente Inclusive eu tenho até O meu código de barras É a mesma sensação De quando o cara compõe Uma música A mesma Grava o CD Olha o art É a mesma coisa Eu já tive essa sensação também Com o CD da Agony Isso A gente Quando a gente chegou Para nós também O nosso vocalista Chegou lá E espalhou na cama Assim ó É nosso Se vai vender Eu não sei Mas é nosso E é bom Porque dá trabalho Né cara Dá trabalho Eu lembro Custo 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 né Nossa É muito massa Mas depois que tu vê O resultado assim Do teu esforço Cara É muito satisfatório Inclusive Nós vamos tocar figurinha Depois também Eu escrevo Eu escrevo Depois que tu desenha Então vamos Vamos trabalhar na ideia Essa foi a minha intenção Desde o começo Só pra você saber O líder do mundo Liga porcentagem Liga porcentagem Eu sou a gente Dos caras aqui E eu vou querer Uma beiradinha Dos lucros Dessa parceria E eu analiso Antes que eu me esqueça Quando virar Quando virar série Da Netflix Aí eu faço A parte musical Fechou Agora eu gostei A trilha sonora É só bateria Só tribal Duas baterias Duas baterias Fazer aquele som Bem tribal Nossa Só isso Fica louco Inclusive Como trabalho Com criação Também Eu já estou bolando Até a música Para uma mistura De música celta Com brasileiro Já estou pensando Já Opa Já é spoiler Já dei spoiler Opa Cerveja Cerveja Você está falando O cara Quando cria uma obra Tu já cria Aqui no universo O mesmo Eu desenhando Pintando quadro Aquilo ali Já visualizou ele Assim como Tu já visualizou Enquanto não ficar Daquele jeito Que tu imaginou Porque a mente Do cara Que trabalha Do artista Ela vai muito além Do que está Na folha Tá ligado Ali Naquela folha Está o teu sentimento Está o que tu viveu O que tu quer alcançar Tá ligado Então vai muito além Do simples trabalho Que está ali É muito massa É O que vocês estão Cochichando aí Só tem mais uma Aí ele falou Não tem um qual Para dividir Eu disse Não, não Vou dirigir Já tomei duas Eu acho Eu estou ouvindo No fone Que só escutei Os Não Rapazes Agora eu queria levantar Um assunto aqui Um pouco polêmico Talvez Para saber a opinião De vocês É do Hammer É do Hammer Depois É pior ainda É O Hammer é depois Piadinha infame Do Hammer Eu assisti Eu assisti Uma matéria Isso já faz Uns dois anos Eu assisti Uma matéria No Altas Horas Do Serginho Groisman E aí Ele estava com Até nesse dia Estavam os caras Do Jota Quest Tocando no palco Ali No meio da plateia E tudo mais Antes da pandemia E tal E aí Rolou uma matéria Num VT No meio do programa Ali De um De um grupo De pessoas Que supostamente Estavam protestando Entraram numa galeria De arte E picharam As obras Que aquilo Era um Uma espécie De protesto Sobre a A arte Que estava sendo exposta E aí Quando E assim E o Serginho Groisman Entrevistando os caras Os caras Encapuzados Não quiseram Mostrar o rosto E eles falando Por que que fizeram isso E o Serginho Groisman Dando Um Certo Respaldo Para eles Não questionando Tá mas Pô mas por que que vocês fizeram Um ato grotesco desse Do meu ponto de vista Né E eles E ele não É Qual foi a intenção Que vocês fizeram Esse protesto Estava tipo Conversando de uma forma Como se fosse normal Incertivando os caras Dando uma moral Vamos dizer assim E quando retornou Para o palco É Daí O Rogério Flauzino Pediu a palavra E falou Olha Serginho Tu me desculpa Mas isso Que eu vi Acabei de ver aqui É uma coisa Grotesca Eles entrarem Numa galeria De arte E Isso aí É uma Depredação Destruir a arte De outra pessoa Em forma de protesto E tudo mais Ele Descascou né O Serginho Ficou com aquela cara De bundão Tipo não sabia Onde se enfiar E aí Onde vem O que eu gostaria De colocar em pauta aqui Qual é o limite Cara Do grafite Que a gente vê Nas ruas Que poxa Muito legal Os caras fazem Uma arte Inclusive Ali próximo ao centro Tem um grafite Que fizeram do Rush Vocês já viram Sim Aquele filme A Rock City Eu vi Fiquei de cara Que sabe o que ele fez Gostaria de saber Gostaria de saber Eu não sei também Mas eu estou ligado Passa direto Eu estava meio na festa Mas eu já ia bater Uma foto ali Não Muito legal Então aí tem essa questão Porque é uma técnica Né O grafite Sim E aí Onde está o limite Da diferença Do grafite Para Pichação Juan Então cara Para mim Tudo tem um certo limite Tá ligado Não importa qual é A área que tu trabalha Qual é a arte que tu faz Mas tudo tem um limite Não faz sentido Tu usar o teu trabalho O teu talento Para acabar com o trabalho Dos outros Tá ligado Eu acho lindo demais Eu acho lindo demais O trabalho de grafite Tem um artista Aqui de Criciúma Que eu não sei o nome dele Mas é um cara Que faz um trabalho Muito fora Tá ligado Aqui em Criciúma Ele tem uns grafites Aí pela cidade E é bonito É bonito ver aquilo ali Agora se o cara Usar aquilo ali Para acabar A arte de outro É totalmente errado Já está ultrapassando Totalmente o limite Tá ligado Então assim Para mim o limite É o que? É tu usar a tua arte Para ti Expressar o teu sentimento Mas que traga Algo bom Para outra pessoa Tá ligado É igual Uma música Eu quando Sentava na bateria No palco Eu queria Que aquelas pessoas Que estivessem ali Vendo eu tocar Se sentisse bem Como eu estava bem Tá ligado A arte é a mesma coisa Cara Eu vou lá Fazer um desenho Porque eu quero Que uma pessoa Vê aquele desenho E sinta alguma coisa Desperte algum sentimento Então Tá errado O cara Ir lá E acabar com a obra De outra pessoa Porque a pessoa Deu a vida Tem uma história Atrás daquela obra Ali Geralmente Não tem Outra cópia É só aquela ali É só aquela ali É só a original Aí os caras Vão lá e pincham Tem outra cópia Que não tem Também a questão Vamos supor Quando a gente anda Nas ruas A gente se depara Com as vezes A parede De uma residência Um prédio comercial Uma sala comercial E a gente vê A pichação Que foi alguém Que passou ali Aleatoriamente E pá Sim Estragou ali O trabalho Que alguém gastou Para pagar um pintor Ou ele mesmo Foi lá Comprou tinta E tudo mais E as vezes Quando tu vê Alguém que foi lá E com autorização Pintou A parede De alguém Que disse Não, não Vem cá Faz uma arte Para mim aqui Legal Tipo Numa loja Ou coisa assim Também tem isso Não necessariamente Estragar a arte De outra pessoa Mas estragar A propriedade De outra pessoa Exatamente Tudo tem lugar Não tem como Eu pegar e sair Pintando Desenhando A parede Das outras pessoas Exatamente De outra técnica Independente De ser com grafite Sim É tipo Tem o cara Do grafite Mas por exemplo Ali Que eu pinto quadro Eu posso pintar Um quadro De um monstro E do nada Por protesto E botar na parede De uma igreja Tá ligado É uma coisa Que não faz sentido Fora de contexto Fora de contexto Falta de respeito Tá se entendendo Tudo tem lugar Tudo tem limite E acima de tudo Tem que respeitar O que é dos outros Tá ligado Tem que respeitar As outras pessoas Cara Então Essa é a melhor Forma de tu Expor a tua arte É tu reconhecendo O limite Das coisas Ao nosso redor Tá se entendendo Que a gente vive É como eu via Na faculdade Eu fiz direitos Até onde vai O teu direito Sim O teu direito Vai A partir do momento Que tu Invade o direito Do outro Sim Que tu Bate ali De frente Então assim Tu tem o direito De fazer qualquer coisa É óbvio Sim É livre Pode fazer Liberdade Mas tem as consequências Isso Tu tem que saber Que assim ó Se eu chegar aqui É Ah Essa bateria aí É uma nojeira Peraí que eu vou pintar aqui Mas o André gosta Daquela bateria ali Sim Porque eu não achei legal Aquele foguinho ali Ah vou botar um gelo Vou pintar gelo É Não gostei do fogo Eu quero outra coisa É Quero mudar É Não Não pode fazer isso Tem uma pessoa Que tem um sentimento Por aquilo Com certeza É complicado Outro dia Picharam a igreja ali Como tu falou Isso é Cara Em forma de protesto Cara Eu achei assim ó Cara tem tanta parede Pra te pintar aí Vamos dizer Não por nada né Não que eu queira Que pinte outras paredes Mas tem tanta parede Tu vai pintar da igreja Sim Mas é É aí que tá né cara É aí que tá o esquema Porque assim ó É uma forma de protesto É uma ideia escrota Pra caralho Sim Então O que que acontece Infelizmente cara Esses palhaços aí Eles vão lá E pincham Realmente onde não pode pinchar Pra todo mundo ver Que eles são desgraçados Mano Tá ligado E aí Acaba estragando O trabalho De quem usa o grafite Como arte Exatamente Estraga o filme Estraga a imagem É E não só na arte Como outros mundos ali Por exemplo Do videogame Ah aconteceu um massacre Os caras vão lá e botam a culpa No videogame Exatamente Porra cara O desenvolvedor do game Cara não tem culpa Se um doente Jogou o jogo E levou aquilo pro mundo Da realidade O cara não tem Cara assim ó A minha vida inteira Eu joguei videogame Eu sou fanático Por videogame E nem por isso Eu fiz mal pra alguém Bati em alguém Tentei matar alguém Ah vou jogar Mortal Kombat Vou sair dando fatality Na rua cara Não faz sentido nenhum Pra uma pessoa Que tem ação e consciência É Se você tiver Se você tiver Se você tiver Por esse lado Até o Eu joguei muito Doom É muito Doom Até filme de heróis Se for assim Uma criança Vai ver o filme de heróis Vai sair por aí Batendo nos outros Vai ter voar Vai ver Eu sou um Pokémon Vou pular do Tá ligado É complicado Cara Pior que nisso aí né Essas coisas assim Eu tenho Eu tenho Uma filha E dois inchados O inchado mais novo Ele tem oito anos Cara O rapaz O rapaz vem Com ideia Assim Que tu não sabe Tu não Onde que ele tira Ele pegou Viu um vídeo ali Aí tipo assim Por exemplo Tu falou do Pokémon ali Ele vê assim É Eu sou Conhecendo a minha família Como Ek Por causa da minha avó E pegou todo mundo Então Aí ele vem assim Ué Já pensou Se Se a gente Tivesse Pokémon Como é que seria a vida Aí do nada Ele vem assim também E pergunta pra ti Ué E brincando de carrinho Eu tava chorando Pra minha mãe Sentido da vida Cara Não Não Se tu ver Tem outras né Tem muitas outras né Mas assim ó Tem horas assim Que tu chega em casa Tu tá bem viajando Eu tava pensando lá No trabalho Alguma coisa Aí ele vem assim E fala Alguma coisa de Dragon Ball Aí já vem com Dragon Ball Aí Ele ensinou a minha pequenininha A fazer Jank Dama Kamehameha Cara Só pra rir cara Ele chegou também E eu O Wesley Qual é a mistura de Pica-pau com o cara O que é Não Não Aí eu ia Eu ia Nossa Não 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 Essa daí Se a mãe dele escuta Ela Tá batendo É porque tu não sabe É porque tu ainda não soube Da pergunta que vai vindo Depois do Ruma de ponto Né Ah O Sérgio Ah O Sérgio tá O Sérgio tá preparado Com o Hammer ali De ponta Rapaz Esse eu não conheço Esse cara Não Conhece sim Conhece sim O mal de vista deve conhecer O figurão aí Da cidade Ah pode ser Pode ser Eu encontrei ele Esse tempo aí Caminhando cara Que era uma coisa rara Fazendo um Caminhando Não Caminhando mesmo Assim Eu saí hoje de casa Pra caminhar Encontrei ele assim Fazendo atividade física Exatamente Caminhada Exatamente Olha que evolução Acho que todo mundo evolui Até o Hammer Olha só Ruan Vamos lá A última pergunta Depois vamos fazer mais uma rodada De perguntas A técnica que tu mais usa Hoje Pra desenvolver o teu trabalho Tem uma específica Ou tu Cara Tem mais opções Várias opções Hoje o meu foco Dentro da arte ali Tá sendo a pintura em tela Acrílico sobre tela Tá ligado Hoje é o que eu mais uso Cara Hoje tá sendo a minha paixão Porque como eu te falei O cara Tá sempre procurando aprender E o cara vai aprendendo Coisa nova Tipo ali O cara procura ser versátil Se tu quer ser profissional Em alguma coisa Tem que ser versátil Tem que saber desenhar animal Desenhar carro Desenhar Se tu quer ser um profissional Tem que ser versátil A mesma coisa um músico Ah eu sou baterista Eu toco power metal Eu toco heavy metal Mas se tu quer ser versátil Vai ter que aprender A tocar um vaneirão Um pagode Um forró Tem que ser versátil E por aí vai Um músico aprende A tocar a bateria hoje Ele vai partir pra um violão E por aí vai Dentro daquele universo Então eu na arte Foi isso também Cara Hoje o que eu mais uso É o acrílico sobre tela Cara Posso contar a história De como Claro Como que surgiu Essa inspiração Segundo o André A gente vai ficar aqui Até a hora que a gente quiser A gente tem hora pra começar Mas não tem hora pra acabar Então cara Como eu te falei A minha vida inteira Foi desenho No papel ali O máximo Uma tinta aquarela E há pouco tempo Acho que não vai fazer Nem dois anos Eu A minha mãe Era professora Na verdade De desenho E pintura em tela Só porque a minha encarnação Sempre foi no desenho Tá ligado Eu nunca fui encarnado Em pintar em tela Daí Faz pouco tempo Um ano Um ano e pouco A minha esposa Pegou e Chamou a minha atenção Ela Ô Juan Eu vejo tu desenhando Tal direto Que tal tu Experimentar Fazer uma pintura em tela Deu assim Ah cara Me encarno Ela disse Tá então Eu vou comprar material Ela passou na loja Ali e tal Comprou algumas tintas Algumas telinhas ali Uns pincéis Pra iniciar E eu fui lá E Experimentei Tá ligado Fiz uma telinha ali Acho que era 40 por 40 O tamanho da tela Uma tela mais ou menos assim Fiz uma paisagenzinha ali E tal Peguei uma imagem de referência E pá cara Me encarnei Eu digo Pai Isso aqui é massa pra caralho Cara Daí Comecei a fundo Tá ligado Procurar Outros artistas Procurar Inspiração Cara E foi indo Tá ligado Hoje é o que eu mais uso É o O acrílico sobre tela Eu gosto de pintar Desde paisagem Algumas figuras Lá no meu quarto Eu tenho dois quadros Lá Com o meu sofone De mortal combate Eu tenho o Raiden Tá ligado E tem o Sub-Zero Tá ligado Então É isso aí que eu faço É o acrílico sobre tela É a técnica hoje Que eu mais uso Lê Lê isso aí Opa O que que tá rolando aqui Já Ah o Thiagão O Thiagão tá no Texas Poxa Legal É Então já aproveitando aqui O O gancho aqui do Thiago Hertel Que está no Texas É Depois esse material vai no YouTube Do Rock in Show Show de bola Estamos aqui com as câmeras gravando Então pra você acompanhar Depois esse material A partir da semana que vem Já vai estar lá Assim como todas as entrevistas E É isso aí Thiagão Grande abraço Tá curtindo aí Vários shows Que a gente vê As postagens dele E tá 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 num Um outro universo É Tem até cabelo agora É Pois é Muita Tá tomando muita Coca-Cola Aí Thiagão Ele sempre tava com uma Coca-Cola Ah é verdade Eu nunca vi Eu nunca vi Nas postagens Coca-Cola na mão É Pois é Será que é proibido Coca-Cola lá É Eu acho que Agora é Coke Ah então talvez é isso Pô Será que a gente não mora Na Terra 1 e na Terra 2 Porque a tua história é parecida Muito parecida É Cara eu acho que O cara do mundo da arte Eu acho que tem uma trajetória Meio que começa nesse sentido Tá ligado Óbvio que não é idêntica Mas eu acho que O caminho é sempre quase É Eu acho que tem Tem muito a ver né Uma É Mas tua inspiração também Veio de esposa Namorada Alguma coisa Foi da mãe também Da tua mãe também Começou ali Ela incentivava nós A desenhar Da época do Daniel Tu não pegou Daniel Azulay Tu pegou? Daniel Azulay Era o Tipo Na parte da manhã Do show da Xuxa ali Tinha o Não era no show da Xuxa Era outro canal Mas tá lá O Daniel Azulay Ele ensinava a desenhar A gente parava na frente da TV Pra Pra seguir os passos dele Desenhar ali E a mãe que incentivava Fazer isso aí Infelizmente Ele foi levado pela Covid Mas ele estava nativo Até hoje Ele diz o André ali Pra mim Que ele só pegou o verde O Azulay Da Xuxa eu lembro Só do Fly Cara Que dançava lá Só o Fly Que eu lembro Tava faltando Uma sequeada fraca Tiozão do churrasco Stand up aqui ao vivo Puta É muito fino Quando que tu começou A fazer stand up Agora Agora Resolveu Olha Mais ou menos Agora Há cinco segundos Exatamente Exatamente as Pulo Desculpa Interromper Não tem intervalo Não tem intervalo Tem que fazer na garrafinha Não Hoje Hoje Mas se tu quisesse retirar Tem um banheiro lá na frente Fica à vontade Tá muito apurado A coisa tá Tá crítica Olha Eu acho que eu vou ter que afrouxar O Sim Se tu quiseres Eu vou ali rapidinho Falar em Daniel Azulay Manda um abraço Pro Daninho Da loja Mister Game Que ele tá Escutando nós agora Um grande abraço Da Mister Game Abraço aí Comprei muito jogo Com esses caras Na época do Xbox 360 E o Alisson Foi enrolado várias vezes Recomodei muito eles Com meu Xbox Foi ao contrário Tudo enrolou eles Eu enrolei Então por aí Deixou-me liberar O F aqui Porque senão Vai ter um acidente Um acidente Humidificado aqui Bo Tu sabe Conhece o caminho ali né Vai se perder Vai se perder Vai se perder Quem sabe Que faz ao vivo Ô louco meu Não Aqui tem assunto até Bo Deixa eu ver a foto dele ali Daniel aqui ó Só que aqui ele tá Escolheu a pior foto Acho Ô Lê Bo Das antigas Cara Eu fui muito lá Nas antigas Eles conhecem o meu tio Paulo Paulo Sérgio Acho que se ele lembrar Ali das antigueiras Também Não Eu Estudei no coligião Com eles ali Eu conheci eles assim Antes de ter a loja Muito massa Cara Muito massa Os cara Os cara Gente boa demais velho Adorava ir lá Pra bater um papo Com os caras Lá Até hoje é facíssimo Muito massa Essa pandemia Claro Deu uma diminuída Mas Tá mas Tu joga videogame Já joguei muito Mas hoje não Hoje eu Por causa da minha fibromialgia Eu dei uma parada Mas Pelo que eu tô sentindo Tô dando uma melhorada Acho que ano que vem Vai vir um videogame novo aí É Tá aí O plataforma que tu curte Ah Tem bastante coisa É Eu Hoje eu tô mais no PC Tá ligado Como eu falei pro André Tava comentando Em 2019 Consegui Dar a sorte Do dólar mais baixo Não tem o PC na terabyte E tal E De console É o Xbox É Eu já Comecei no Atari Ah tá Comecei no Atari Passei pro Super Nintendo É velho hein Nossa É o Atari Eu não peguei Eu peguei o Atari No lançamento Assim ó Eu peguei A minha jornada Do videogame Começou lá no Nintendo Eu sou mais novo né Então eu comecei ali no Nintendo Tá ligado No Super Nintendo Ou no Nintendinho Não Super Nintendo Super Nintendo O Nintendinho é mais antigo ainda Eu peguei o Nintendo Tinha dois botões só Eu tenho até o Nintendo E assim também Também era foda Pro cara conseguir um videogame O meu primeiro videogame Foi um videogame Era um genérico Do Atari Era o Turbo Game Puta Era um genérico Eu lembro Nossa para comprar jogo Preciso é só na Deep Web Né Porque Tinha também o Phantom System Genérico É Mas poxa Mas eu aproveitei mais No Super Nintendo E um jogo clássico Para mim É o Rock'n'Roll Racing Rock'n'Roll Racing Coincidentemente Eu tinha uma postagem Que eu estou seguindo Um cara no Instagram Que ele postou O Rock'n'Roll Racing Tudo Eu fiquei de cara Ele botou Todas as curiosidades Tudo no Instagram Inclusive o jogo rodando Deu uma nostalgia Imagina Imagina É muito massa Esse é um dos meus sonhos também Fazer um Um fliperama Para botar na minha casa Para fazer um churrasco E jogar um Fazer Fazer assim Com raiva Mas com raiva Pegar e dar Fale com a ficha ali Plim, 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 plim Que a gente usava o dinheiro do lanche Para comprar a ficha Eu tive Em 2012 Eu tive Rock'n'Roll Racing Show Pub E tinha um Street Fighter Tu lembra né, Mestre? Tinha um Street Fighter lá E tinha um pinball do Fred Kruger também Pô, louco, meu É muito massa Pimball, cara Eu não peguei isso Não peguei Eu parava mais quebrado Do que funcionando Pô, eu no Play 4 Eu baixava o pinball Para jogar É muito massa E ao vivo Ao vivo é outra Outra parada É muito massa Eu tava Eu, quando Eu trabalhei na Cimecol Eu Na o que? Na Cepacol Cimecol Foi uma piada também Foi fraca também Foi fraca também Eu entendi Esse papo é Não Cara, isso Piada de tiozão E isso que ele não tem filho Puta merda Eu sou Eu sou meu próprio filho Eu sou a própria criança A tua criança tá agora, né, cara Tá crescendo ali no e-book, né, cara Ah, gostei Caralho, o cara tá Não, esse aqui Não tem nada Você não trabalhava na Cimecol Como é que é Cimecol? Também é De tiozão também Mas deu uma melhoradinha É, melhorou Aí Aí eu Cara Eu ficava assim, ó Chegava o cliente ali E ficava Ah, dá uma esperadinha Que eles tão separando material E o cliente ficava ali assim, ó Viajando E não tinha nada, cara Nada Uma televisão Que daí passava ali Jornal E Ah, ninguém quer ver jornal Quem que quer ver jornal, né? Aí O celular Mas também parava um pouco Mas eles ficavam observando O que tinha na loja E tudo mais Eu peguei assim Aí conversando com outros lá Eu falei assim, ó Eu vou lá atrás dar uma procurada Em alguma coisa pra fazer pra esses clientes Pra Pra Interter eles Por menor que seja Não sei o que Mas eu vou lá Cheguei lá Me deparei com uma Uma Um mostruário Que ele fazia Tipo um Cara, eu já tô começando a rir Antes dele terminar Deitado, tá ligado? Um assim, ó Ele fazia um Deitado Aí quando dobrava Ele ficava assim, ó Em pé Eu peguei assim É tu mesmo? Eu peguei assim E eu trabalhava Uma loja de material elétrico Então tinha botão Tinha fio Bolinha Eu pegava Uma bolinha de gude Alguma coisa Eu já sei o que eu vou fazer com isso aqui Vou fazer um pinball Ah, não Não, não MacGyver 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 Cara Não, acho que um clips Um algodão Fiz uma bomba atômica Não, acho que ele ensinou MacGyver Cara, eu via que o Leandro Eu vou fazer Ah, mas só que pra Decepção em todos Eu não consegui Mas só que Cara Já valeu Já valeu Não, não Acabou que a nossa experiência Eu já tava encomendando Eu já tava com altas moral Pra dizer que não conseguiu É porque eu não Ah, bom É que não me apoiaram Eu não tive apoio Eu não tive apoio Eu não tive apoio Eu não tive investimento No projeto Faz o catarge Faz o catarge Tu tá ganhando apoio Não, não Mas só que assim A minha intenção Era que eu só botar Dois botões E depois botar Os negocinhos ali Que era tudo mecânico A única coisa Que era energizado Era o botão Os botãozinhos, né E o negocinho O que que deu? Eu ia botar outro botão Pra fazer a molinha Puxar e bater O teu mecanismo Do MacGyver E a criatividade Do teu filho A criatividade Do teu filho E vocês vão chegar longe Nossa Basta levar adiante Se faltava Acho que a criatividade Dele pra ti Pra frente Talvez Não, cara Mas aquele dia lá Eu assim Eu vou conseguir Cara Porque tem tudo E já tava na cabeça E não Nossa Cara É Frustrei 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 Quero dois Quero dois É triste, né Cara Quando o cara Tem um bagulho E se o cara Pensa Bah, eu sou foda Cara Isso aqui Eu vou conseguir Tá tudo certo Pra dar certo E no final Dá tudo errado Cara Deita o peso Porra, caralho Onde que eu tava Com a minha cabeça Que isso ia dar certo Tá ligado Ah, nem falo Mas eu volto e meio Eu tenho umas ideias Assim Semana passada Eu fiz uma cadeira Gamer Com uma cadeira de carro Sério mesmo Sério mesmo E se for lá Ver a cadeira Tem regulagem Eu já ia Eu já ia perguntar De acordo com o jogo Que tu joga Ela mexe pra trás Pra frente Ah, mas daí Tu quer uma cadeira Do Tracker nova Tá louco, né Cara Quando eu passo Eu passo a café E tudo Eu só vou achar O brigadinho Eu só vou achar O brigadinho Passa na estrada de chão Ela vibra Não, é porque Ele falou que Era fácil fazer Um botão elétrico Então eu já imaginei Uma cadeira Uma cadeira Botar Botar Umas molas ali Daí a hora que Vibrasse o controle Do videogame Também vibrasse A cadeira Ah, cara Eu acho que eu consigo Ah, não Já bota a cadeira No carro E leva, né Vou fazer com essa Aqui mesmo Ô, Rodrigão Fala Redes sociais Pra galera Poder acompanhar O teu trabalho E pegar os links Dessas Tem no Instagram O link Da promoção Ali Como é que tu tá Divulgando isso Eu tô fazendo Algumas postagens Isso E então Passa as tuas redes sociais Tem o Orkut Inclusive Tô O Orkut É o papo dele Nossa A última postagem Que eu fiz Eu Foi reabilitado A última postagem Que eu fiz É que eu também Tô estudando Também A parte do marketing Também Agora Que eu nunca Nunca fiz um Como é que eu vou dizer Um marketing Uma coisa autoral Assim Então eu tô Estudando um negócio Pra não Tá se cuidando mais Isso Pra não fazer É Tipo assim É Não é questão de Tipo assim Ah, vamos Deixa passar alguma coisa Vamos botar na Linguagem Bruta Vamos botar na linguagem bruta Pra não fazer cagada É Porque eu já Inclusive eu tava Antes de vir pra cá Eu tava Em aula Online Que eu me inscrevi Sim Em questão de Marketing digital Não pra Pra assim Pra vender Né Porque sabe que Como é que é Não é fácil Não é fácil Se não tem investimento É pra chegar No público que eu quero Eu quero que aquela Pessoa que não me conhece Conhecer a A obra Entendeu É pra isso Que daí futuramente Vai ter Vai colher Lá futuramente Mas é mais satisfação Pessoal mesmo Inclusive Como tu tinha falado Lá Que de uma Um universozinho Que tu criou ali Tu já Bota um gancho Pra uma coisa Aqui Outra ali Já tenho Não é spoiler Já tenho Já tenho história Pra mais dois livros Que vai ser Um livro Que é A história Seguinte E um livro Contando a história Do passado Então já tenho Uma trilogia Um derivado Então seria É uma série Exatamente Já tá organizando A trilogia De um sonho Parte pra outro sonho E de outro sonho Parte pra um sonho Mais caro E daí tu vai se ferrando Entendeu É isso aí Vai ter que virar Nos 30 Nos 40 Nos 50 Mas não Mas é A cabeça De quem trabalha Com criação Com desência Também é a mesma coisa Eu acredito Tu começa Se eu fizer um negocinho Aqui Fica mais legal Se eu fizer isso aqui Fica mais legal Daí tu vai criando Daqui a pouco Tu vai criar um universo Inclusive eu criei Já tenho Já tenho A sinopse dos três Já Só que daí Tu vai detalhar Mais pra frente E tal Mas a ideia É fazer isso aí Fazer um box Com três livros Futuramente Mas não é Dar água pro vinho Né cara Se eu levei dois anos Pra fazer Eu já tô calculando Devei dois anos Pra fazer esse Porque o cara Não vive disso Tem o trabalho do cara E faz nas horas No final de semana Né Então Então acho que Eu acredito Que daqui uns 4, 5 anos Sai as outras Igual os caras Da Necros Eles vieram Dar entrevista aqui Pra gente E eles falaram Que eles levaram Acho que uns Peraí Deixa eu calcular aqui Uns 13 anos Pra lançar o disco Regravaram ele Três vezes Mixaram Três vezes Então É por aí Né O perfeccionista É salafrado Né cara O cara Fica ali Alisando É Só não pode ser de mais Senão tu nunca lança nada É Cuidado Mas também não pode ser de menos Porque senão tu Lança de qualquer jeito Não rola É o meio termo de tudo Né cara Se tu beber água demais Tudo tem o seu limite E de menos Tudo tem a sua dose certa Eu vou tentar concluir assim Tu faz o que tu gosta Tu consegue fazer uma coisa bem feita E só A única coisa que tem que fazer É só não Não fazer cagada depois Que eu acho difícil Porque se tu gosta Daquilo que tu faz Não vai querer Queimou o filme depois Né Então tu tem que fazer um negocinho Bem feitinho Sabendo que Que o público O teu público Ele é um público exigente Como a gente também é E isso é bom na verdade Porque tu vai fazer um negócio De qualidade Sim Quanto mais Tu receber uma crítica construtiva Não Tem crítica que não dá pra nem Tu pega e É uma crítica sem pena e cabeça Essas aí Nem Tu não perde tempo Não perde tempo Que é o chamado de haters Ah é Tá ali só pra Tá ali só pra Pra fazer Então sabia que haters Agora vou puxar um gancho Sabia que haters existia Desde os anos 80 Não tava Os caras se preocupavam Cara Os caras se preocupavam Em escrever uma carta Porque na época não tinha internet Né Eles se preocupavam Em escrever uma carta Botar Sinal de fumaça Eles faziam sinal de fumaça Não Não É sério É sério Eles botavam Eles botavam a carta No correio Pagavam pra botar a carta No correio Pra falar mal Daquela história Que ele leu Geralmente era Quadrinho Então Geralmente eram os que Leiam todo o quadrinho E acredita que E acredita que Compravam Pagavam Só pra achar um problema Pra ter razão E acredita que E alguns desses caras Foram publicados também Tá lá Na parte final Foram publicados lá Falando mal também Tá lá Então se eles falaram Foram publicados Então porque tinha Alguma coerência Talvez né Não ia ser um negócio Aleatório O cara pegava Botava dentro de uma garrafa Soltava no mar Olha só O haters Esse aí sim Tinha ódio no coração Então esse aí Era o true Que a gente falava O true É o true É Esse aí é o raiz Raiz Então Desculpa Pode concluir Só pra finalizar É isso Tipo Tu tá Tu tá seguindo o caminho Daí se vier a crítica Construtiva Aceita de boa Se o cara percebeu isso Então Eu não percebi tal coisa É De repente Tanto pra quadrinho também Ó Uma cena que eu fiz lá Eu não esqueci de colocar Um negócio na arquitetura Lá do prédio lá Que era importante O cara viu Que massa O cara viu Então na próxima vez Eu vou Melhorar isso Às vezes não é melhorar Às vezes é só perceber Que tu não colocou Esqueceu né Às vezes a gente foca Tanto numa coisa Que esquece Às vezes passa a batida Com detalhe É normal Inclusive Agora eu puxei outro gancho Inclusive Pra mim Poder fazer a minha história Do jeito que eu fiz Eu não só Peguei a minha A minha A minha ideia E fiquei Bitolado naquilo ali Eu tenho Ó Pra você ter uma ideia Eu tenho Professor de português Que dá a opinião dele Dela na verdade Tenho O meu professor de roteiro Que chega assim ó Isso aqui tá ruim Risca Assim ó Tipo sem pena E isso é bom Na verdade Isso é bom Porque daí tu Pô Se ele tá dizendo isso Então eu acho que Tá certo né Então eu vou tentar melhorar Claro E eu tenho Sabe o que mais Que é o principal Um leitor Consultor Que eu ganhei Sem querer Não Esse ele tá vindo agora Tá no 3% ainda Tá no 3% Mas É piadinha tá Piadinha é Piadinha construtiva Piadinha saudável Não Mas No momento que eu for lendo Eu vou Dando ó Quem sabe tu pode ser o próximo Consultor né Mas assim Ganha uma porcentagem Eu já sabia Eu juntei vocês três aqui Pra fazer uma mega obra Cara Eu sou calculista Então assim ó Eu também gosto De ter alguém Criticando Mas com Coerência né Não assim ó Chegar e criticar do nada Sem saber o que tá falando Daí não É aquela história Pega e vira a página E nem 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 perde tempo Pra ler a crítica Sim Agora se tem Coerência Se Bom o cara Ela sente a maldade né É A pessoa tá com maldade E tu percebe Então é Na forma que fala Tu já vê que Tem o O cara do Poc Nankin Que é o editor Poc Nankin Ele lançou um material próprio E aí ele disse assim ó Que Ele não sabe como é que o cara Leu a história Tipo em Na hora que lançou Que ele já tava reclamando Meu Deus Então tipo assim ó Assisti a live dele Falando sobre isso aí Sobre haters né Então aprendi muito ali também Porque Ele falou assim Pô o cara já me odeia Então ele Eu só lancei o material no mercado Não deu nem tempo de ler Porque tem que ter Um mínimo de horas pra ler Ele já tava falando mal da obra Então Porque tipo Como é que tu vai falar Mostra tu nem leu o cara Criticar algo Que tu não tem Embasamento pra criticar Não na minha não Aconteceu na editora Poc Nankin Ah entendi Que é uma editora famosa Mas na tua ainda Não não Na minha tá de boa ainda Tô lá concorrendo Tô concorrendo lá Mas enquanto isso Eu tô trabalhando por trás Aconteceu um esquema assim Comigo uma vez Cara Que foi assim ó Eu fiz um desenho Fiz o esboço de um desenho Que era uma das técnicas Que eu usava Fazer o esboço E depois com tinta Nankin Eu dava arte final Tá ligado Fazer um esboço ali No grafite E no final Eu dava arte final Do desenho Com a tinta Nankin Eu gravei todo o processo ali Acelerei Editei E joguei no Youtube Cara Tu acredita Cara Que apareceu um desgraçado Lá Ele Seria mais massa Se tu gravasse só no Nankin Sem fazer esse esboço Aí embaixo Eu disse Puta Que pariu Primeiro que o esboço Já é um método Básico pro desenho E outra É a minha técnica É o meu desenho Eu tô compartilhando O meu trabalho Do jeito que eu faço Primeiro que comentar Já veio comentar O bagulho Pra acabar com Com o meu vídeo Tá ligado Eu digo Ah não Então vem cá Faz aqui Pra mim Faz aqui pra mim Como que tu faz Deixa eu aprender Contigo aqui Ô gênio Então é Mais ou menos isso Os caras É tipo Uma editora famosa Tá ligado Tu conhece Que eu vou falar Que nem aqui Sim imagina Eu via bastante Vídeo deles De review Porque o curto Até um tempo atrás Eu comprei uns três Encadernado na Amazon Tá ligado Comprei acho Um do Elric Um do Conan E o Rei Conan E comprei acho Uma HQ ali Que eu nem terminei De ler Uma de Lobisome Que eu achei louca E as vezes Eu vejo bastante Review deles Então eles Estão grandes agora Não sei se tá Sim Eles fizeram Um box Com O nome do personagem É Horácio Do Maurício De Souza Então eles confiaram Na Pipoca e Nanquim Pra fazer o trabalho Eles lançaram Eles lançaram uma edição Cara Do encadernado Que eu queria muito Isso eu vi já faz Acho que um ou dois anos Da Moby Dick Tá ligado Ah sim Ficou muito bom Ficou muito bonita A edição que os caras lançaram Tá ligado Inclusive Eles são nerd chatos Também São bem chatos Por isso que o material deles É bom Sim É verdade É verdade E aí eles fizeram um vídeo Só sobre haters Porque eles não aceitam Também A pessoa que nem lançou o material Já tá falando mal Ou vai falar mal Tem que Tem que ter argumento Tem que ter argumento Exatamente Tem que ter embasamento Exatamente Eu acompanhei o trabalho Eu assisti Eu tenho uma crítica Exatamente É por isso Eu assisti Eu li o livro Eu Exato É por isso que eu É por isso que eu Tem a música Sim Quando Em questão de jogos Filme Série Anime Eu nunca vou Pela opinião da internet Nunca Ah não Se tu ir atrás de crítico Mano O cara tá Já diz É crítico O cara tá sendo pago Pra criticar Uma coisa Outra o cara vai achar de problema A função dele é achar o problema Tá ligado Porque nada é perfeito Não Nada é perfeito Tem que ter o crítico construtivo Exatamente Exatamente É por isso Crítico Denigrante A melhor forma É tu ter A tua opinião Até vou puxar Um assunto sobre filme aqui Só um minutinho Eu acho que chegou a hora Pode dar Pode dar Porque o Hammer disse Que tá na hora De ele dormir Não Ele já fez Pergunta se ele já fez A caminhada Tiozão Ô tiozão 11h20 Ele tá indo dormir Aí o seguinte Ele perguntou Ai Jesus É Rodrigo Pra mim Abre aspas Rodrigo É verdade que os Beat curte Essa foi a pergunta Fecha aspas Esse foi Sérgio Hammer Entendeu Entendeu ou não Não Pior que não Eu entendi Ele sabe de alguma coisa Não Não é porque Posso Eu posso Não eu sei que tem a ver Com É bit em court Sobre nome né Tá tem a ver Não tem a ver Ouviu a resposta Não vai Mas ele quer saber a resposta Não eu não sei Por isso que eu trouxe o Wesley Pra gente Eu peguei na hora ali E depois eu Não pode falar Vamos ver se de repente Vai ver que não é Cara É bit em court Claro Os bit em court Ah Bom Aí eu vou deixar Eles mesmo comentarem Na aplicação ali Pra saber Que eu não sei Eu não sei Então a gente A gente guardou Uma hora e pouca Pra essa Pergunta Esdrúxula Pra essa crítica Construtiva Ou não Teu sobrenome Um 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 trocadilho Um trocadilho Com teu sobrenome Parabéns Hammer Ó Deixa eu ver o que ele falou Ainda Eu acordo aí cinco Ah Agora Agora é minha vez Disse pra ele explicar O porquê Que é Hammer De ponto Putz Isso vai ficar Vai ficar para os próximos capítulos Ah Então tá Já tem um gancho Pro próximo entrevista Você já chama ele Da próxima O Juan Se os teus contatos Na rede social O pessoal puder acompanhar O teu trabalho Então cara Hoje O que eu mais uso É o Instagram Pra divulgar O meu trabalho ali Então Hoje eu divido Em duas contas Tem a minha conta pessoal Que é Juan Ribeiro Que também posta um pouco Da minha arte E agora também Eu fiz uma Conta Que é o Juan Universo da Arte Que daí é a parte Mais comercial Onde eu publico Os meus quadros ali Onde se a galera Querer entrar em contato Pra fazer alguma encomenda A gente entrega ali Pra todo o Brasil Se preciso Então São essas aí Juan Ribeiro Minha conta pessoal E Juan Universo da Arte Que é a parte comercial Do meu trabalho Gostei do nome Gostasse? Gostei Já o nome Já é grande Já é grande Já é pra englobar Tudo dentro Daquele mundo ali Não, mas sério mesmo Sério mesmo Tô falando sério Gostei Obrigado E tu Wesley Quer passar o teu contato Pra alguém Ouvir um stand up Alguma coisa? Tu começou agora Há 5 minutos? Não A Juliette Minha esposa Tá perguntando É o Wesley Que trabalhava no Paulista? É o Wesley Que trabalhava no Paulista? No Paulista Maverick Colher de chá É isso Eu te vi Caralho É sério mesmo Esqueci esse nome Do Rock Show Também já trabalhou Não No Rock Show Eu não lembro Acho que não Eu só ia Filance então Lá Nunca trabalhei lá Eu já trabalhei Eu não lembro Cara Ele já trabalhou Lá no Rock Show Se não trabalhou Ele tava direto lá Da Isara Aqui Ah Na Santos Dumont É Cara eu não lembro Eu acho que sim Acho que tu fez uns frilas Pra mim Aqui na Santos Dumont Não 2017 não? Não Então naquela época Tu nem bebia então Eu não acho Tava de intruso lá Pra ganhar um troco Que não sabia Não Ali não Ali não Eu só fiz nesses mesmo Até Até no colher de chá ali Foi uma das melhores Que eu trabalhei Sem sombra de dúvida Nossa O Alex O Alex Nossa Ele é mais Foi num nível melhorzinho Do que a outra Tá melhorando Tá melhorando Não Cara lá O Alex e a Juliana Lá são Show de bola Nossa Inclusive eles estão começando A voar Proventos Lá é muito legal O ambiente lá É legal É só que agora Eles alugaram Pra outro projeto E eles estão fazendo Eventos em outros locais Estão com colher de chá Agora como produtora De eventos Isso Legal Porque eles sempre envolvidos Né cara Poxa O período que Tanto O colher de chá pequeno Ali no Na casinha ali No bairro No Michel E depois Lá no Da minha opinião Eu Eu admiro eles Tanto Eles O Ventuno Todos os que Que Em geral Assim Eles estão envolvidos Com organizar Trazer coisa Boa pra cá Porque isso não é fácil Cara A gente pensa que É só chegar lá no show Lá assistir Não Por trás disso aí É muita coisa que envolve Com certeza E tem que gostar Tem que gostar Porque É uma indústria Né cara É O show business Que eles chamam Por trás dos palcos Ali Acontece muita coisa Que nem a gente Que tá assistindo o show Nem imagina O perrengue Que tem E pra complementar Eles dão Grande oportunidade Pras bandas locais Que é importante Autoral Exatamente Lá eu toquei Acho que umas duas vezes No colher de chá Carreed out E foi massa pra caramba Acho que foi duas vezes Uma ou duas Sim Eles sempre abriram portas Pra todas as bandas Aqui da região Grandes parceiros Já promovei alguns eventos Com eles lá também Muito legal Poxa O tempo fluiu Agora já estamos Num limite aqui Nem conseguimos conversar Com o lado musical Né Mas eu aproveito Aqui pra Antes de encerrar Convidar o pessoal Pra acompanhar Tanto no aplicativo Né Pode baixar Rock and Show Station Na Play Store Ou então acessar O rockandshow.com.br Tem programação 24 horas De música Pra galera Acompanhar E todos os dias À noite Às 22 horas Estamos com as entrevistas Aqui no estúdio Diga Tu Falou das redes sociais Mas tu Quando eu fui começar Daí começaram com Daí tu esqueceu de mim Mas foi a primeira pergunta Que eu fiz Mas aí não deu pra falar Porque a gente Entrou com Fez um contexto É Chegou com Ele não quer divulgar As redes sociais Chegamos a pinchar Tudo ali É Rodrigo Bitcourt Não Como é que é a piada Do Hammer ali Que ele falou ali É o Bitcourt É o Bitcourt É Mas é uma escrita Diferente Do teu Bitcourt Né É diferente Justamente porque É Bitcourt Mas isso Tu fez um charme Com o nome Tu fez um charme No teu Bitcourt Ou é Não Na verdade Eu acho Na tua Não A maioria Não A maioria É Bitcourt Com dois T E no meu caso Eu não tava lá Porque Eu tinha acabado De nascer Mas Eu acho que é raro Talvez foi isso Igual o meu cardoso Era pra ser com S Virou com Z Então Ai com Z Então é errado também Eu acho que tava Na mesma fila Que a minha ali Pode ser Então Mas enfim Eu tenho Quatro redes sociais Youtube Que é o É sim Calma Sim o que? Sim porque eu achei Que eu ia completar Mas esqueceu Aí eu No Youtube Eu uni as duas coisas Que é a parte literária E a parte geek Então eu É fácil de lembrar É rascunho Geek Então ali eu faço As duas paradas juntas Então eu tenho Desde vídeos De Que eu Mostro Um pouco da história Da HQ Uma HQ interessante Assim E também tenho vídeos Que ensinando a montar Personagens Em pixel art Que é Eu pego o Lego E não uso o Lego Pra fazer as montagens De Lego Eu uso pra fazer A pixel art E tá dando resultado Tá dando resultado Bem legal Assim a galera Tá curtindo bastante Tem bastante comentário Inclusive eu fiquei de cara Em pixel art Mas não como eu faço Como eu faço É Eu mostro As peças Quantas peças Vai de cada cor Mostro como elas Montam ali Mostro todo Todo o processo Pra Tipo Tipo Tu acessa lá Por exemplo Tu que tem Vários filhos Tu pega Tu vai lá Tu assiste o vídeo E tu vai pausando Na Ah Essa peça Encaixa nessa aqui Daí tu vai Tu monta lá Tu bate uma foto Manda pra mim Que eu posto lá De boa Tá Essa é o Youtube Rascunho Geek Daí nas redes sociais Eu tenho Continuando ali Eu tenho O Instagram Que é Rodrigo Bittencourt TH Isso Só que daí tem Um underline Que eu era obrigado Se não Não teria Mas tem Ali No Facebook Rodrigo Bittencourt Também Eu também tenho O Scooby Muita gente não Conhece Mas ele tá ganhando Bastante espaço Porque é uma rede social Literária É É muito legal Porque tu Tu pega A tua biblioteca Que tu tem em casa A minha Por exemplo Tem Mais de 20 exemplares Não Mas sério Tu pega a biblioteca E Com o código de barra Do livro Ali o O aplicativo Já tem ali Tu já Vai no código de barra E ele já Bota na tua biblioteca Virtual Certo Então Tudo que tu tem Na tua casa Tu pode cadastrar ali E daí tu encontra Pessoas que gostam Do mesmo estilo Que tu lê Isso é muito legal Não Mas isso é pra encontro Não Isso aí de encontro É O títico da literatura O que que é isso Isso aí Já foi maldoso Isso aí já foi um hater Isso aí já foi um hater Não Não Mas ali A parada é a seguinte Ele é Scooby Na verdade é Books Ao contrário Aí Scooby Então Achei que tu tinha um dog alemão Em casa Não Achei que ele ia falar alguma coisa Com o Scooby Doo Eu já tava viajando Nisso aí Na verdade Eu também pensei Que ele tinha uma coisa Com o Scooby Mas não tem Nossa Então ali Ali tem a sistema de troca Também Por exemplo Tu tem um livro Que tu já leu E tu não quer mais Aí tu bota lá na troca E aí o site Dá um suporte pra ti Pra ti Fazer uma troca segura Legal Aí tu ganha crédito E os negócios assim Pra poder trocar de novo E um negócio assim E é bem interessante Porque daí tem um livro Lá que tá parado Tu pode trocar Entendê-se Além disso Tu pode conhecer a outra pessoa Esse cara aqui Ele gosta de fantasia Por exemplo No meu caso Eu gosto de Ele é um elfo Ele é um elfo Eu sou um orcs Mas tá certinho Tá ajudando Cara Eu fui hater Mas só que Tudo tá se encaixando Pra mim é lógico Ele não ajuda Ele tá deixando Kikando O cara tem que vir E dar um chute Eu acho que o comentário Troca troca Fantasia Eu acho que o comentário Do hammer de ponta Ali Do bitch Ali Acho que tá Tá começando A Faz sentido Que lindo Ele é um mago Ele tem a barba Lá do gano Deixa eu ver Tá cajado Mas assim Partindo assim Eu gosto da fantasia Ficção Ficção Aí Ficção É Também pode ser Um fetiche É ficção Já dizia que de abelha Ficção Ficção Cara Não Não Tá dançando Isso aí Tá piorando Tá piorando Mas se eu quero Autoajuda Agora já tô pedindo ajuda Se eu quero um estilo De série De livro Que aquele cara lá Curte Ou aquela Ela curte O mesmo que Daí a gente troca Ideias Entendi Troca livro Entendeu É um site Que tá crescendo Bastante Nesse mundo Literário Então eu coloco Também O contato Lá no YouTube Na descrição Dos vídeos Tem os contatos De tudo lá Também Certo Não Bacana Cara Tem mais E o Facebook Também Ah o Facebook Já falei É isso aí É isso aí É ele ficou Não Deixou eu falar Aí eu falei Só me estrepei Eu já tava prevendo Isso que ele vai falar O Wesley vai vir É o crítico Já passou do hater Agora é o crítico abusivo Poxa Então Mas eu vou aproveitar E já deixar um Organizado aqui Pra gente fazer um outro bate-papo Pra gente continuar Como tu falou O assunto Tem muitos A gente nem falou Da questão musical Também Né Juan toca batera Rodrigão toca Contrabaixo aí Vários projetos também Wesley Irmão de músico É Posso trazer ele aqui É Eu trago Mas tu Tu arranha o violãozinho Faz algum som Alguma coisa Ou só acompanha Não Eu só acompanho ele Daí as vezes eu tento cantar Mas só que a voz Não Toca violão Mas toca na parede Né É O Johnny Cash Faço o violão De carro Eu toco Eu sou Eu sou Como é que é Como é que é Cover do Do Johnny Cash Cover do Johnny Cash Toca fogo Toca fogo Nas coisas É Pessoal Muito bacana mesmo Quero agradecer a todos Que acompanharam a gente Até agora Lembrando que A gente fica 24 horas No ar Com as playlists De rock Em www.rockenshow.com.br Também temos o aplicativo Depois desse material Aqui Que vocês estão acompanhando Em áudio Vai parar no YouTube Estamos com as câmeras Aqui Filmando e tal Então Acompanha lá Também já tem diversas entrevistas Vamos para as considerações finais Aqui Começando pelo Wesley Gomes Antes eu quero um parênteses Diga Cadê as tuas redes sociais Tu tem que dizer também Que tu criou um Um Instagram novo Boa Ó Vou te contratar Para ser meu assessor Tem que vender teu peixe aí também É De marketing digital É isso aí Bom galera É isso aí A gente está com Rockenshow Station Rockenshow Station Porque tem dois Rockenshows lá De outras épocas Que eu não lembro mais a senha E eu não sei como tirar Do Instagram Cara Quero consultorias aí Da galera Me ajudem Então agora O Rockenshow oficial É o Rockenshow Station Sigam lá Também tem o Rockenshow A página no Facebook O YouTube Rockenshow E é isso aí Sigam lá E tem a minha André Cardoso Com Z Mas agora nós estamos Focando E o elefante aqui Que eu esqueci o nome O Johnny Johnny Birrudo Johnny Birrudo Que é desde Há quatro anos atrás Ele estava aí ainda Ele está um pouco tímido Porque ele tem um pouco De receio Por causa do bullying Ele tem uma voz Meio fina Então não é sempre O que ele fala Mas ele está aqui Pode ver que tem até Um microfonezinho Para ele ali Mas hoje ele não Ele até Ele até sinalizou Para mim Que queria falar A historinha ali Da mistura do Pica-pau com Quero-quero Mas aí ele perdeu O time E eu acabei falando E é isso aí Valeu Rodrigão Obrigado por me lembrar De convidar a galera Para acompanhar A nova rede social Novo Instagram Rockenshow Station Sigam lá Vamos conversar então Wesley Suas considerações finais Obrigado por estar aqui Novamente Depois de quatro anos E fica o convite Para retornar mais vezes A hora que quiser Estamos aí Venho Num piscar de olhos Vamos dizer assim E trazendo cerveja Né? É Cervejitas É o combustível Da Da Como é que é? Da conversação Né? Eu pelo menos sou assim Se eu Não beber nada Talvez me falte ideia Mas se eu beber Dá um brilho Já era Começa a disparar Que nem né? Desculpa Rodrigo Eu metei Nem falei nada agora Mas não Assim ó É muito legal Estar aqui de volta Espero estar outras vezes Né? É Desculpa Se eu Não me expressei muito bem Em alguns momentos Mas Foi divertido Tu deu Aquela pitada Sarcássica Com o negócio Entendeu? O negócio é fluir Fluir naturalmente É isso aí Não É assim ó Muito obrigado Obrigado Rodrigo Também por ter me convidado É É Acompanhe Esse Gênio literário Da região Porque pra mim Já nos 3% Ele não bebeu Ele não bebeu Te considero Caraca Ele começa a notar os segredos Do cara Tu é muito massa Não Não Mas assim ó 3% Eu já vi que o livro Promete Vamos dizer assim Né? Cara Leiam Leiam Porque a leitura É muito boa E O livro dele Promete muito E como ele disse Tem mais 2 pra vida Então Não vai parar Por esse Né? Então eu tenho mais 297% Pra ler Tem 300% Pra ler É 297 Mas tu vai ter que começar a ler de novo Porque agora já acabou esquecendo Parou na leitura Não Ali eu já Vai continuar do 3% em diante É Não é a música do Safadão Ah não Safadão é 1% 1% Puta Que pô Tu tava falando também Tava falando também Agora é Putz cara Tava emocionando todo mundo Mas Tá não Mas ó Tu chamou o Rodrigo de Safadão Puta Tem histórias aí Que tu quer contar pra nós Eu acho que hoje é no meu Eu acho O que que eu fui fazer Trazendo esse mala Não brincadeira Foi divertido cara Veio até os comentários Do outro lado do planeta ali Na entrada Do Hammer de Ponta O Hamlet Então hoje é no meu Fazer o que Tem o dia Tem o Dia da casa Do dia Então sou eu Mas é de boa É de boa É isso aí Grande Juan Ribeiro Suas considerações mais Obrigado por estar aqui Hoje com a gente Batendo esse papo Sobre arte Então cara Eu que agradeço Imensamente a oportunidade Muito obrigado André Pelo espaço Muito obrigado Os rapazes Por compartilhar A história deles Aqui com a gente Com quem tá ouvindo É um prazer enorme A gente acompanhar A tua estação aqui Ver os caras Foda da cidade Passando aqui Por essa mesa Aqui contando histórias E o cara tá aqui também Contando um pouquinho Da nossa história Da minha história É Agradeço imensamente Agradeço a cada um Que tá ouvindo aqui Depois que vai assistir E quero agradecer Uma pessoa muito especial Que é a minha esposa Que hoje O que eu faço Onde eu tô chegando É Não é graça Só ao meu esforço Ao meu estudo Mas sim a ela Que tá me apoiando Que é a pessoa Que tá ao meu lado E é isso mano Espero que muita gente Foda Passe por aqui Pra quem tiver ouvindo Curtir novas histórias E outra coisa Que eu queria pedir Pra quem tá ouvindo Dá mais oportunidade Curte o trabalho Da galera Que é da região Vamos fortalecer O que é da nossa região Cara Desde música Desde arte Não é porque eu sou Desenhista Artista Que eu tô pedindo isso Mas é de forma geral Pra gente poder Fortalecer isso Hoje pode ser tu Amanhã pode ser o teu filho Que vai tá curtindo O livro desse Artista aqui Pode ser um desenho meu Que vai tá estampado Em algum lugar Então vamos fortalecer Cara Vamos fortalecer Que a arte é tudo A arte é história A arte é vida A arte é o sentimento De cada pessoa Então vamos Vamos pensar no próximo E vamos fazer acontecer Cada dia mais Muito obrigado Ótimo A gente que agradece Aqui a presença Rodrigão Bittencourt Com TH Suas considerações Sinais Obrigado por ter Aceitado o convite Forneceu a caneca Pra gente fazer o sorteio Também E suas considerações Sinais Meu querido Pensei que ia esquecer De mim Não Deixei por último Não Essa foi a última piada É Vamos lá que Não Mas enfim Mas enfim Agora Meia hora de consideração Fala mais o que Vai contar do livro Já Já tô tendo Não Agora é um papo sério Agora vamos Preparar o choro Porque é um papo sério Eu vou agradecer Primeiro Ah Tem até trilha sonora Pode começar aí Não Mas agora é um papo sério Primeiro de tudo Claro Vou agradecer O André Ele Começou a retomar A rádio Já me convidou Então Cara Foi tudo num Meso né É Tudo É Então A mesma coisa aconteceu Quando eu organizei O campeonato lá Do King of Fighters Lá Que Que veio do Japão Lá Eu fiz Lá Tu também Abraçou a ideia também O Wesley também O Wesley mesmo A gente se conheceu Por causa disso Praticamente né Então até hoje Assim a gente tem amizade Mas enfim Eu quero agradecer O convite O teu convite É Tu sabe que pode contar comigo A hora que tu quiser Pedir ajuda também Na rede social Ali também ajudo Vou precisar Inclusive Tá Inclusive Eu também Como Como ele falou agora Eu também Apoio Os outros artistas Que eu não fico só Pensando só No meu lado Eu Pode Pode entrar lá No meu Instagram E já pode ver Que tem publicação De outros artistas Que eu peço Pra eles Mandarem O livro deles Ou que seja O canal deles Pra mim não custa nada Uma corrente né É Eu faço isso Porque eu gosto Eu não espero Que ele vai publicar O meu trabalho Ou a minha música Eu não espero isso Eu faço Porque eu gosto Inclusive Eu já Já publiquei Catarse De gente Que mandou mensagem Pra mim Catarse Daí eu falo assim Não cara Agora eu não posso Apoiar Mas o que eu posso Fazer É divulgar o teu trabalho Pode ser Não pode ser Eles ficam tudo felizes Porque São poucos Que fazem isso Nossa Muito pouco Então eu procuro Procuro botar Na cabeça do povo Não que Que o que é fora É ruim É bom Mas que aqui A gente tem coisa boa Entendeu Não só aqui em Criciúma Em Brasil todo Tem muita coisa boa E aí eu comecei A fazer live também Com autores Lá no meu canal Também tem Com autores de livro Com autores de quadrinho É Fiz live também Com outros canais Que falam de HQs E a gente pegou Temas nacionais Pra incentivar Justamente Pra incentivar Então Tem uma galera Que eu tô conhecendo Assim no Brasil Assim Que tá bem Bem interessante Bem tudo interligado Fomentando O circuito Sim Sim É o que tu falou ali Eu me identifiquei Na hora Que tu falou Não é que tu tá expedindo É assim É botar na cabeça Do povo E aqui tem coisa boa Exatamente A gente tem que levar adiante O que tem de bom aqui Infelizmente a galera Valoriza o que vem de fora É óbvio que tem muito cara Fora Que é Fora tem cara bom demais Mas aqui também Cara Tem muita gente boa Surgindo aí Em todos os setores É na música É na arte De toda forma Tem alguém bom Começando Então é bom Cada um ter consciência Ó Eu vou citar Um autor Que eu acho Eu tenho as duas sequências Do livro dele Que é o Afonso Solano Ele escreveu um livro Totalmente de ficção Fantasia Que se passa em um outro planeta Ele criou um mundo Totalmente diferente Deuses totalmente Que ele Originais dele mesmo Um universo próprio Um universo próprio E aí ele Ele fez Essa parada aí E Deu tão certo Que ele fez o segundo livro E depois Uma historinha Entre os personagens deles Que eles comentavam Dentro de um De um Uma revista Que eles liam ali Ele criou um quadrinho Daquela revista Que os personagens liam Então ele fez um box Uhum Então olha A viagem Que nós estávamos falando Uma coisa Tu cria um Cria um Universo Daí cria um gancho Para uma história Que outro E tu vai fazendo O spin-off Tu vai fazendo Isso Um pequeno detalhe Ele transforma Em uma nova jornada Exatamente Exatamente Hoje é o que rende muito Para esses canais De streaming Produtores de filme Tá ligado Ver o Games of Thrones Ali Terminou Já vão meter Outra ano que vem Mano Que já é um spin-off Ali Um derivado Da história Eu não sei se é dos Vagantes Brancos Ou se é da história De Targaryen É o Rei Louco Lá Acho que ela vai se focar Naquilar Vai ter mais dragões Já tem um trailer Já Tem até no HBO Max Eu não vi ainda Mas eu vou dar uma olhada E continuando Dos agradecimentos Claro Que eu tenho que agradecer Os meus pais Que desde o início Incentivaram Um desenho Até que eu estou na Terra 1 E ele está na Terra 2 Mas é É como se fosse O universo paralelo Mas é Tudo se junta Como tu falou Então se não fosse ele Se não fosse a A minha A minha professora de português Ela me convidou Para a academia de letras Eu nem Nem sabia o que era isso Eu não sou capaz De estar em uma academia Eu tipo Aí ele Não Tu é capaz Por causa disso Por causa daquilo Tu está fazendo curso de roteiro E hoje eu estou lançando livro Entendendo Como é Tipo Eu não imaginava isso A gente faz porque gosta Mas não imaginava Que ia chegar Num ponto desse Entendendo Então eu agradeço A ela Que é a Cristiane D'Agostin A minha esposa Por ter me ouvido muito Porque as vezes A gente está com uma ideia Quer desabafar Tu quer falar Aquele negócio ali Desenvolver A pessoa principal É a nossa parceira Que está Claro É assim O estúdio Tanuk Também Eu aproveito também É isso que vocês estão falando Exatamente Tem a minha esposa A Juliette Que sempre Quando eu falo Ah vou voltar com a rádio Ela Pô que legal Sempre me incentivou Agora está acompanhando Ali no aplicativo Está ali na frente Já chegou do trabalho E sempre me dá o feedback Também Ah eu vi Pô estava legal Tal Pode melhorar aqui Então realmente As nossas companheiras Um beijão para a Juliette A minha Elfinha Eu chamo ela Elfinha Mas Rodrigão Não Então é isso cara Tipo Inclusive Esse povo Que eu estou mencionando Vai estar no livro Porque faz parte Do conceito No ano que vem Vai estar Todos os agradecimentos Vai estar Como é que eu vou dizer A pesquisa Que foi feita Com arte conceitual Tipo o estúdio Tanuk Se não fosse eles também Tudo é gancho Tudo tu vai Tu vai juntando A corrente ali Se não fosse eles também Eu não tinha feito O curso de roteiro Não tinha feito a história Se eu não fosse convidado Para a academia de letras Também é a mesma coisa Então tudo Tudo juntando um pouquinho De coisa ali Daí tu vai Faz uma coisa Que tu sempre teve sonho De criança Mas às vezes Tu nem imaginava Que podia ser realidade Tá ligado Sim Mesma coisa Aquele campeonato Que eu fiz lá do Japão Eu nunca pensei Que eles iam responder Que eles iam estar com Com um tradutor Em português Lá do Japão Lá para me responder Tá ligado Então Aí no fim Nós estamos aqui hoje Conversando um monte de coisa Que Que Resulta Porque a gente gosta De fazer tal coisa Não espera Que vai ter Um retorno É Não espera Um grande retorno Aí quando surge Quando começa a concretizar as coisas Daí Pá que legal E daí tu vai criando mais ideia E vai indo Não ficou no sim É Exatamente Exatamente Então assim Se eu esqueci de pessoas Vamos dizer assim Para agradecer Cara eu agradeço Todo mundo Que pelo menos Fez parte Dessa história Isso Fez parte De alguma Alguma fase da vida Que me levou A chegar Alguma página Claro Claro Do teu longo livro Da vida Olha só Exclusive no CD Da Agony Que eu fiz parte Eu agradeci Um todo No geral Não agradecia Fulano de tal Eu agradeci Todo mundo Que de alguma forma Me incentivou A fazer A tocar Me incentivou A Os shows Me incentivou tudo A concretizar O CD No caso Então eu tento Porque se for falar Todo mundo O cara vai pegar Uma lista Que Muita gente Que faz parte Dessa história Antes que eu me esqueça Tá acontecendo A feira do livro E eu não posso esquecer Inclusive a academia Tá lá com o stand Hoje de manhã Eu passei lá O estúdio Itanu Que tava lá Desenhando ao vivo Pô legal Tava com É não Tava desenhando ao vivo Ele Pegou assim A caneta E assim Ah desenhei isso Eu não Isso é coisa Isso é coisa pra profir Mas Qual é o local mesmo Desculpa É a feira do livro De Criciúma Aqui na praça Na praça É Então ali tem o Ali tem o stand Da Que é bem pertinho Daquele bar redondo ali Tá No stand Da casa da cultura Não não É mais perto Da onde tem uma Uma placa Escrito wi-fi Assim Ah tá É verdade É verdade Sabe o que é aquela placa ali Mais próximo ao shopping ali Isso Sim É mais aberto Hoje tá mais aberto Por causa da pandemia Antes era Mas eu gostei desse formato Sabia É um lugar Ficou bem Mais arejado Bem arejado Bem legal Assim Daí eu vou Eu vou Eu só não vou te falar Os dias que eu vou estar lá Porque eu ainda não Indevido a mudança Que eu tô fazendo De Né Que eu tô Fazendo mudança Então Eu ainda não Não sei os dias exatos Mas Qualquer coisa Eu boto nas redes sociais Ó Todo dia tá lá Então acompanha aí A rede social Rodrigo Underline Porque a feira do livro Não vai só essa semana Vai pra semana que vem Também Vai ser Então vai ser um negócio Bom André Ele não quer botar Pra evitar aglomeração Porque se ele for lá Busca pra assinar o livro dele Vai tá grande Eu paguei ele pra dizer isso Acho que eles combinaram isso Né Não Mas falando sério O Wesley aqui Sempre foi um parceiro Sabe disso Né Com certeza Sabe disso Sei lá Até lá na avenida Santos Dumont Lá Ele Pô Te ajudou bastante também Imagina Sempre E Assim como eu faço Com o pessoal Da arte Em geral Eu sou aquele cara Que assim É Isso aí Ele Ele gosta De desenhar E tudo mais Ô Ah cara Eu tô aqui Pra montar Peraí que eu tô indo aí agora Pra gente ver E montar aqui Ô André Eu vou montar a rádio Mas eu não sei se é aqui Cara Me chama que A gente dá um jeito Como eu falei Montei uma cadeira gamer Com um banco de carro Banco de carro E todo mundo senta naquela cadeira Não quer mais sair Ó Então homenagem A última música Que a gente vai tocar A gente vai tocar Um Tom Sawyer Pro nosso MacGyver Criciúmense Nossa Nossa cara Perfeito Show Perfeito Já tá na vitrola aqui Ó Tom Sawyer Em homenagem ao nosso Na verdade Mas tu tá morando na Isara Ou tu tá morando Em Isara Então é o nosso MacGyver de Isarense Eu não nasci em Isara Então por isso mesmo Se tivesse em Criciúma Né Tem essa A questão é Isara Criciúma O cara não sabe Mas Rodrigão Esse blen blen Do Mário Do teu celular É Gostei desse toque Tá explicado A criança grande Tá explicado Essa ideia de botar Quando alguém se inscreveu No teu canal Se inscreveu E tu já sabe Eu nem me liguei Eu tenho Da outra época Que eu tinha rádio Eu tenho A trilha sonora Do Mario Bros Em versão heavy metal Em versão original Devia ter colocado De fundo aqui Na próxima Me lembrem de colocar O fundo do Mario Bros Aqui pra nossa entrevista Ou a Zelda Que daí combina mais Com o livro dele Legal também Boa sacada É isso aí É isso aí Meus consultores Vocês estão Matando a pau Pessoal É isso aí Hoje rendeu Bacana Quase duas horas De programa Mas é Que eu falo Tem hora pra começar Não tem hora pra acabar E ainda faltou A gente tem muito assunto ainda Então já Fica programado Pra gente organizar Mas assim Vamos deixar claro Que muita coisa A gente brincou aqui Porque A gente tá entre amigos Né cara É verdade Tá entre amigos Então Um detalhezinho aqui A gente fazia uma piadinha Aqui e outra ali Mas no fundo A gente tá aqui hoje Pra divulgar um negócio sério Da arte Da música Mas fazer essa questão Descontraída É bacana Né Claro Inclusive Essa descontração É legal também Pra Interter o Ouvinte Como é que se fala? Ouvinte Até agora é ouvinte Depois vai ser No Youtube E se fala o que? No Youtube Velho Visualizador Visualizador É Os termos A gente precisa atualizar Né cara Estamos no 2021 E tudo mais Pessoal Muito bacana Quero agradecer A vocês aqui Pela presença No nosso estúdio Quero agradecer A todos Que estão acompanhando Aqui ao vivo Pelo site Rockingshow.com.br Pelo aplicativo Também Quem quiser baixar Tem disponível Na Play Store Pra você que está Vendo agora No Youtube Tem outros vídeos Pode acompanhar Várias entrevistas Continuem acompanhando A gente Curtam os caras Nas redes sociais Juan Ribeiro Rodrigo Bittencourt Com TH E Wesley Gomes O nosso MacGyver De Sarense Eu acho que eu vou Montar um Um Youtube Aí Pra isso Boa 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 Nova plataforma Daqui a um ano A gente vai estar Fazendo essa entrevista De novo E o Wesley vai dizer Sabe aquele dia Eu falei que ia fazer Um canal no Youtube Estou aqui Com 3 milhões De inscritos Do meu canal Vai ser igual A minha primeira invenção Sabe aquela vez Que eu falei Que eu ia montar Um novo Uma plataforma Não deu certo Continuar no Youtube Não funcionou 6 anos Muito bem Ele Desculpa interromper Mas ele Não desculpa Porque ele falou Tem como fazer Um mosquiteiro Eu estou indo Morar no meio Do mato Nossa Não Não é mosquiteiro É uma armadilha Para mosquiteiro Olha o nível Fazer uma ratoeira De mosquito Para mim Isso Você ainda falasse Para o inventor É baseado na luz Então não usa Veneno nada O mosquito Ele vai atraído Pela luz E ele Vai para o ventilador E acabou Uma ventilador Um cooler De computador Um cooler De computador E uma luz Uma luz negra Ele atrai Ali na hora Que ele vai no meio Então Tem certeza Que a minha trajetória Com o Lego Não é nada Perto do MacGyver Tu vai fazer Umas obras Ali Assim Galera Se você fizer Isso aqui Vai ser mais barato Aí a galera Vai encher De visualização Faz o canal No Youtube Cara Faz o canal No Youtube Eu dou Um apoio Total Eu divulgo Para ti Te ajuda Em alguma Coisinha ali Pode fazer Eu vou fazer Para o Rob A gente ajuda aqui Com a divulgação Na hora que tiver O canal Vamos voltar Aqui os três Para a gente conversar E aí tu vai divulgar O teu canal No Youtube Mas tem que ser Esse nome MacGyver e Sarense Sugestão né Não vou forçar nada Mas não é a sugestão Ficou legal Ficou legal né Muito bem então Rendeu o papo A mulher está tentando Acabar com a rádio Com a entrevista E não conseguiu ainda Faz meia hora Eu quero ir dormir Mas isso que é bacana A Elfinha está me chamando É A Elfinha está me chamando Então vamos encerrar Com o Tom Sawyer Em homenagem Ao nosso MacGyver e Sarense Agradeço a todos Que estão acompanhando A gente Agradeço aos garotos Que vieram aqui Presencialmente no estúdio E Vida longa E próspera Como é que Alguém sabe fazer a mãozinha Eu não consigo Ali para a câmera Mãozinha do Vida longa e próspera É isso aí É isso aí Just walk.